Quem é a casta? E foi! Bonitinhos, hein? Coisa mais linda, né? Bonitinhos e bonitinhos! Ê, beleza! Começamos, começamos, rapaziada! Lembra disso, Bola? Bonitinhos e bonitinhas? Lembro! Nossa querida Tânia, fazendo a abertura do pânico. Bonitinhos e bonitinhas. Clássico do pânico. Chique no último, meu amigo. Um abraço aí, rapaziada! Começando mais um episódio do Tchegra Catcast pra você, né, Boletar? Começando, estamos aí, curta, compartilhe. Dê o joinha, dê o like, dê tudo. E muito obrigado por tudo e é nóis. É isso aí. Certo? Dá o like. Se eu fosse, você daria o like e também compartilhava. Porque se você der o dislike, a pessoa, por exemplo, vai fazer uma cirurgia no nariz, o que vai acontecer? Ah, faz aquela cirurgia bonita. Tem aquela puta narega, parece um tucano. Certo? Ah, preciso fazer uma cirurgia, estou feio. Vai, marca tudo. Deitou na caminha ali, já aproveita que está deitado. Ah, vem o anestesista. O anestesista não está num dia legal. Mandou anestesia, choca na filata com o caixão. Pronto. Morre. Então não deu o dislike. Vai pro caralho na hora. Ou então o nariz, a pessoa arranca, fica só dois furos na cara reto. Parece um porco. Dá pra você jogar dardo. Entendeu? O cara é puto, eu dei um erradinho, o nariz para aqui na bochecha. Então não... Apareceu o slot do Gunis. Então não dê o dislike, por favor. Fiquei parecendo um porco. Ah, por favor. Que nariz com um buraco pra frente. Tá bom? Obrigado, passar bem, valeu. Então não deu o dislike. Não. Lembrando que não temos superchat hoje, né, Boletano? Não, hoje não. Hoje não temos. É um episódio não ao vivo. É inédito, só que não é ao vivo. Porém não ao vivo, tá bom? Então não adianta mandar superchat. Está bloque, está blocado. Então você não pode mandar superchat hoje. Mas temos o canal de corte. Exatamente. Temos tudo funcionando bonitamente. Temos também a ProSoja. Hoje é hoje. A ProSoja. Muito obrigado mais uma vez. Vamos falar do agro solidário. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Exatamente. Certo? E esse casal que é... Ah, bonito, né? Eu estou só esperando o filho, rapaz. Bonito também. Estou esperando o filho. Quando vão casar, é um casal bonito, né? Só esperando o filho? Chique. Que coisa? A carinha dele. Esperando o filho pra ver se... Né? Isso é gente boa no último grau. Bonito vai ser. É, vai ser, vai. Vai. Naringudo não sei. Não vai. Não sabemos. Porque ela não tem nariz. Não. Tem. Tem. Ela tem. Ah, foi afirado também. Já vamos chamar. Já vamos chamar o... O cirurgião pra padrinho. Que nasce, vai. Primeira coisa que vai ter que arrancar o moleque. É o nariz. Já nasce. Já faz a cirurgia. Já vai ter que fazer. Já que e Mariana. Oh, beleza. Casal bonita. Olha, você informa um casal. Não, chique. Não é bola. Chique. O bola sente vontade até de namorar com o casal desse. Mas você vê assim, dá vontade mesmo. Essa vibe, né? Passa rápido, né? Não, passa em dois segundos. Mas dá vontade, irmão. Dá vontade. É que o bola pra amor é um desastrado. E vocês se dão bem. É legal ver vocês. Mesmo no Insta e tal. É muito legal ver vocês, cara. Que top. Você fala, pô, que casal bacana. Estão se divertindo, brincando. Cara, é muito leve. Uma coisa que a gente não imagina, cara. Que todo mundo fala que a coisa de reality não dá certo, né? Você fala, pô, é só lá dentro e faz parzinho pra poder ganhar o reality. Inclusive, eu já ouvi essas palavras na sua boca. É, então. Faz parzinho pra ganhar. Sabrina e Domi, né? É, inclusive eu falava isso. Eu não acreditava em isso. É mesmo, irmão. Eu não acreditava muito em reality, né? Primeiramente, deixa eu dar oi pra vocês, cara. Que eu tô muito feliz de estar aqui. Vocês não têm ideia da saudade que eu tava de vocês. É demais. Olha a unha feita, a bola. Olha aí, ó. Muito obrigado. É outro padrão, né, bicho? É outro padrão. É outro padrão. Cara, de ver o sucesso do programa de vocês. Pô, que legal, irmão. Conheço vocês de muito tempo. Não, não faz tempo também, pô. Amizade. Desde a época do Camaro Amarelo. Munhoz e Mariano. E a gente tem muita história pra falar do Camaro, né? Porque teve uma época que você ficou meio puto com o Camaro. Meio? Não. Ficou, ficou. Eu queria um Camaro Amarelo. Era o carro do sonho dele. É, o cara que falou pra tu não veio. Aí foi o Mariano e o Munhoz e os Mariano estragaram com o carro. Estragaram a porra, porque... Eu tive uma, o meu era branco. Porque você vira esse cara. Popularizou o carro, né, cara? Não é que populariza. Você que... Teve duas coisas do Camaro Amarelo que me distanciaram. Uma, falei assim, cara, se eu ficar tendo esse carro, toda vez que eu parar o carro vai ficar assim... Agora não vim que é doce. E aí, doce? Isso é amarelo mesmo. Agora você tá doce, hein? É, agora não vim. Não vim, não vim, não vim, não vim. E aí, cara? Todo... Cara, é tipo assim, um bar nobre. Vai ser uma constante. Falei, cara, era o meu sonho. Eu lembro. Aí o Edu, established, aí eu pensei, mostrei o carro pra ele antes da música. Aí ele foi o primeiro a meninhar. Aí ele falou assim, cara, você já é um cara conhecido. Você sabe desse carro? Vão achar que é um Superman, é um super-herói, é um Avengers. Eu falei, cara, melhor não. Aí eu falei, é verdade, parece muito. É um carro muito... É, muito imponente, né? É, né? Na época, bicho de maria. Um puta carro. Até hoje. Ah, eu sou. Eu amo, eu amo. Não, é top. Cara, é lindo o carro. Não, ele... Ele... Ele nem teve. Ele abortou. Aí eu vi o laranja. Ele abortou a missão por causa do marinho, ajudou ele. Não, eu viajei pra fora, peguei o Camargo, mas peguei o laranja de raiva. De raiva. Peguei o laranja. Só de ódio. Eu tive um branco, é um puta carro. Não, é um puta carro. Camargo é muito. Você teve o Camargo amarelo finalmente? Tive, tive, né? Tive que... Fui obrigado a comprar o carro. É, exatamente, né? Fui obrigado. A Chevrolet não te deu essa merda, cara? A música arrebentou de um jeito que tá louco, irmão. Pelo contrário, ameaçaram processar a gente ainda, por causa do... Achar que estavam queimando o filme do carro. Não, popularizou o carro. Falou o carro que era o carro-chefe da GM no Brasil, virou... Todo mundo tinha, toda esquina tinha. Que bom, então não tem que estar louco. Porra, quanto mais vende, eu acho que é melhor. O meu raciocínio é esse também, mas eles falaram que não, que a gente não queria... Queria manter o carro premium, entende? Sim. Tipo, mas continuou, não baixou o preço do carro, irmão. Agora veio o Porsche, 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 Porsche. Se o carro custa um milhão, ele vende dez ou vende mil, o que que é melhor? Vende mil, caralho. Não, inflacionou o valor do carro em mais de 20 mil reais, aumentou a venda em 70% do carro. Eu tinha que dar, mas eu não sei porquê. Porque eu ainda acho que vai ter um comercial lá na frente que vão... Amém. Dessa parada. Amém. Deus te ouço. Porra, o concorrente... Se tiver, muito melhor, né, irmão? Caralho. Agora é, Ford GT vai criar um Mustang Young, Young, Young. Vem comprar um Mustang Young. Salve o Saúl, os concorrentes diretos, né? O Mustang Young também é chique, velho. O que que rima com o Young pra ter o Mustang? Sangue, né? É, sim. Teria que ser um Mustang vermelho, né? Esse é cor de sangue. Cor de sangue, sangue, sangue. Esse é um Mustang e manga. Isso tá quanto tempo na música já, irmão? Os anos a gente fala de como vocês se conhecerem. Profissionalmente, esse ano completam 15 anos, né? Caraca, tudo isso já? De boteco já tem um pouquinho mais, mas que a gente conta como carreira profissional são 15 anos agora. Boteco. Camaro são 10 já, cara. Camaro foi 12. Tudo isso? Caralho. Passa ligeiro, né? Ficando velho, pelo amor de Deus. Estamos ficando velho. 10 anos do Camaro já? 10 anos do Camaro Amarelo. Agora. Que louco. Eu amo o Padre do Balão, você tá ligado? A Balada Louca é... É a música mais legal que tem no mundo. É. É. Balada Louca. Mais legal do mundo. É, mano. O Bola é altamente sertanejo. DJ mais louco que o Padre do Balão. O cara achou o carro na piscina, velho. Não tem, cara. Existe. Mais louco que aquele Padre não tem como. Não, não tem. O Padre do Balão. Não tem. Que sumiu, lembra? Que sentou nas bexigas e foi embora. Que absurda. Não acharam até hoje o Padre, velho. Aquele Padre é o cara mais louco. Não acharam? Não. Acharam só os bexigas de bexiga. Acharam o Padre? Eu acho que não acharam até hoje. Mentira. O Padre tá lá em Marte. Bexigas e bexiga. Acharam as bexigas boiando lá, acham que é o Padre. Acharam os bexigas. Acharam os bexigas. Acharam os bexigas de bexiga. Não acharam o Padre? Acho que o corpo, acho que não acharam. Virou comida de baleia, de certo, né? Tubarão. Ele caiu no mar, né? Caiu no mar. Não, ninguém sabe. Acharam as bexigas no mar, né? E se o Padre estiver na nuvem? Mano, que Padre louco. O Padre tá na nuvem. Ele foi pra nuvem. Ele foi pra nuvem, né? Que loucaça. Essa música é muito legal, cara. Não, é muito boa. Mas eu acho que ele fez uma boa troca de dupla, não? Melhor, né? Ah, não. Essa dupla é muito melhor. Que dupla. Minhós é horroroso. Que minhós, mano. Mas não trocou nada. Não, tá lá. Agora ele tá lá. Musicalmente, trabalho profissional, tá lá. Boa, boa. Isso é bom demais, né, cara? Mas também, que insano, na carpida, na frangolina é sensacional. Eu costumo falar, meus amigos, meus amigos, quando vocês conhecerem o Franco, vocês não querem mais ser meu amigo, que ele é dez vezes mais gente boa. Mano, não é assim também, não. Mas ele é gente boa, é gente boníssima. A frangolina é ponta firme, cara. Magrela é gente boa demais. É uma dupla muito legal. Uma coisa que eu acho que as pessoas não acham, que é assim que o Mariana é muito tímido. O microfone dela tá conectado ali? Eu não tô ouvindo direito. Tá. Tá me ouvindo? Bota mais pertinho da boca pra eu ver. Deixa eu ver. Oi, oi. Tá ouvindo aí, pessoal? Só pra... Oi? Não, ninguém me disse nada. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá normal, então tá ok. Mas você consegue me ouvir? Agora eu tô ouvindo. O Mariana, ele é muito tímido. Aí, às vezes, quando as pessoas vão... Às vezes não, sempre vai conhecer ele pessoalmente e fala, nossa, realmente ele é tímido, né? E o frango, ele é mais comunicativo, ele é mais... Ah, sim. Ele é mais dado. É engraçado, tipo, encontro com ele nos lugares, você sempre tá de boa num canto, tranquilinho. Você nunca tá causando. Já mesmo. Nunca tá lá, é, tá sempre de boa, cara. Sempre de boa, sossegado, não é, não é, não é. Só uma manobocinha. Só uma manobocinha. É, de leve e tal. De leve ali e tal. Você é gente boa demais, mas assim, mas é mais, é verdade. Ele é mais tímido. É verdade, já que é. Mais dadão, já vai mais... Bicho é mais doidão. E aí, meu, a carreira da música... Cara, graças a Deus, né, velho? A gente começou em 2007. Você é da onde, irmão? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. E aí, começamos ali nos botecos, cara. Na verdade, a gente tocava com outra dupla antes, né? Eram outros dois meninos que cantavam e eu e o Frango fazia parte da banda, né? Eu fazia violão. É mesmo? É. Você não era cantor? Não. Cara, eu não sabia disso. Pois é. Eu fazia violão base, o Frango violão solo. Aí os meninos terminaram a dupla e a gente começou a arriscar, né? Eu aprendi a fazer primeira voz, o Frango aprendeu a fazer segunda e tal. E a gente começou a cantar nos botecos, nas festinhas de faculdade. Cara, que louco, velho. E aí começamos a ganhar um reconhecimento na cidade, começamos a ir para o interior. Aí em 2010 a gente ganhou o garagem do Faustão. Não sei se você lembra. Sei, eu lembro. Era um quadro que tinha de... Eu lembro. Tinha um negócio de pistolão também, alguma coisa assim, mas... Pistolão? Tinha um pistolão, não tinha? Eu não lembro. Que é um artista indicava uma banda. É, não... Não era esse, não. Não, não. Era o garagem do Faustão. Era um quadro que eles tinham, né? O pessoal da Som Livre com o Faustão, você se inscrevia lá. E eu já tinha me inscrito em outras vezes, mas nunca tinha dado nada. E nessa vez uma fã escreveu a gente. Do nada. E a gente tinha recém gravado um DVD em Campo Grande, né? Com a música Sonho Bom. E a gente entrou correndo lá e ganhamos. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar. Começamos a acertar uma música atrás da outra. Em 2012, veio o Camaro. Aí pronto. E aí foi aqui. Aí regaçou. É, aí regaçou. Exposição, chacabum. É, exatamente. Aí regaçou. Aí foi pra... A música tocou em mais de 198 países. E aí foi uma música atrás da outra. Caralho, tudo isso. Depois o Camaro veio a Balada Louca, que pra mim é mais forte do Camaro. Muito mais forte. Você fez o Camaro Yellow? Ou fez uma gringa em inglês? Nada, era no português mesmo. Mas devia ter feito, né? Caralho, meu. Camariello. 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 E foi embora, cara. Pô, atopou em quantos países? Mais de 198. 109. 198 países, né? Puta que pariu, meu. Fizemos duas turnês no Japão, turnê nos Estados Unidos, na Europa toda também. Que legal, cara. O chicote estralou mesmo. Estralou. É. E esse ano saiu uma... Aquela matéria? É, saiu que na... A Camaro Amarelo continua sendo a música mais tocada na década, né? Dos últimos 10 anos, Camariello foi... De 2010 a 2020. De 2012 a 2022, né? Ah, tá. Desculpa. De 12 que ela foi de 2012. Porque assim, cara... Não, porque década é de 10 a 20, bugado. De 12 a 22. É uma década. Não, peraí. São 10 anos. Não, década é de 10 a 20. Ou de... 10 anos são 10 anos. De 10 a 19. 10 anos são 10 anos. É. Não, mas... Dez anos é de 10 a 20. De 12 a 22, quantos anos são? Anos 80, anos 10, anos 20. Não é isso? Anos 20 a 1920. Nós estamos em 20. Não. Dois. Não. Na década 20, filho. Tá bom. Uma década são 10 anos. Não tem... Que tem que ser de 10 a 20. Eu acho que sim, bom. Lógico que não. Dez anos são 10 anos. Não. Dez anos da música. Dez anos é uma década. Mas a década é a década. De 2012 a 2022, quantos anos são? Não. A década é de 10. Cria, ó, ó. Um meme da Nazaré aqui, ó. É. Dez anos são 10 anos. Não interessa se é década. Não é, sabe? Eu entendi. Anos 80, anos 90. Sim. Tá bom. Tá bom. De 2012 a 2022 são quantos anos? São 10, mas não é uma década. Ah, são 10, mas não é uma década. Não é a década de 10. Década de 20. Mas ninguém... Ele não falou década de 10. Ele falou se são 10 anos... A música mais tocada na última década. De 12 a 22. Tá bom, então. Nos últimos 10 anos. Eu não sei. Mas é mais ou menos isso aí. É que a gente gosta de ter esses entrevermos pra entrevermos que ele tá aqui. Porque ele é burro. Ah, eu sou burro. Sim. De 2012 a 22 não é uma década, viu gente? É, mas não é classificado numa década. De acordo com o carro elétrico vai ter o ano que vem só carro elétrico? Não, não tem. Não tem. Não tem. De 12 a 22 não são 10 anos. Tá bom. São, mas não é a década. Mas enfim... E aí foi isso, cara. E aí a música tocou pra caramba. E assim, se você for parar em 2012, a gente não tinha a força que a internet tem hoje, né, cara? Não tinha. Era parecida. Então, assim, os números que a Camara Amarelo tem, se for botar no dia de hoje, cara... Tá Crowley, você quer dizer? Porra, puta que pariu. De visualização, tipo... Antigamente, um milhão de visualização é coisa de 100 hoje, entendeu? É muito mais rápido. E a Crowley também, que a Crowley é... Das rádios, né? É, as rádios, o número de execuções das rádios, né? Sim. Em todo o Brasil, né? Que é um absurdo. E aí, pô, tem... Camara tem várias pessoas, tipo... Música de jingle político, é a música mais feita da história com jingles político, assim, então tem muita coisa que a Camaro bateu e quebrou fronteiras, assim, tá bom? Principalmente na Música Sertaneja, né, cara? Que louco, viu? Então, foi pra gente, foi um marco, assim, muito bacana, né? Pra dois guris lá do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, tal. Não tinha pretensão nenhuma de fazer sucesso. Que ia cantar um pouquinho, fazer a musiquinha. Era pra tomar uma cerveja e mexer com as meninas, e era isso aí, cara. Que agora você não mexe mais, né? Agora não, agora acabou a graça. Agora tá laçado, hein? Graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus. Jaque, você também é do Centro-Oeste? Eu sou do Mato Grosso, sou rondonopolitana. Aí, ó. Do Mato Grosso, a ProSódia, a Mato Grosso. Nossa parceira também do Mato Grosso. Nossa patrocinadora, é. Você é de Rondonópolis? Sou rondonopolitana. Rondonopolitana. Quase um trava-língua, né? Não, mas deu pra falar. Rondonópolis. É, somos vizinhos de estados. É, eu sou Mato Grosso do Sul e ela é Mato Grosso, né? Tá vendo aí, ó? Quem disse que não tem rivalidade? Normalmente a turma não se bica, né? Então, eu acho que isso foi algo que criaram mesmo. Inventaram. Porque eu nunca, desde quando eu vim pra São Paulo, as pessoas sempre falavam, ah, e essa rivalidade com o Sul Mato Grosso? Eu falei, gente, nunca presenciei em nada, muito pelo contrário, sempre fui muito bem recebida lá. Inclusive, hoje eu tô aqui, ó, namorando um Sul Mato Grosso. Aí, pronto. Aí, ó. Aí, ó. É mais por piada, né? Tem Pantanão dos dois estados. Existe o que importa. Tem Pantanão dos dois estados. É mais zoeira, é mais brincadeira. É mais piada, né? O Campo Grande é melhor, o Cuiabá é melhor. Mas o Bola é tão antigo que ele, na época do Colégio Mato Grosso, era uma coisa só. Era uma só. Eu acho que era uma coisa só, é verdade. Eu acho que era assim, não tinha Mato Grosso, não tinha divisão. É por isso que as pessoas confundem muito, né, de hoje. Porque não é tão, né, é recente a divisão do estado, né? Se eu não me engano, foi em 1980, na década de... Voltou pra década, né? Ah, é. De 80 que teve essa divisão. Porque como o estado, ele era muito grande, não tava tendo um governo que conseguisse cuidar de tudo. E aí, optaram em dividir. É lá, gigante. É gigantesco. É gigantesco, cara. E as pessoas falam, ah, você é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso do Norte? Aí, o Mato Grosso. Não, mas é do Norte? Não, é só Mato Grosso. Não tem, é do Sul ou do Norte, né? O Mato Grosso do Norte fica puto quando fala isso, né? Fala, ah, você é do Campo Grande, Mato Grosso. Tô do Sul, do Sul. O Fernando, da Aero, veio aqui e falou que ele foi pegar um avião também, ele foi atravessando o Mato Grosso e disse que ele, uma hora voando, duas horas voando, e o cara é muito grande, cara. É muito grande. É muito grande. E tua família lá mexe com fazenda, essas paradas? Ah, meu sonho. Já pensou? Não é fazendeira? Filha de fazendeiro, meu amor. Nossa, milhares de gados. Muitos gadinhos. É. Nada, fi, meu sonho. Cara, a gente teve lá em Sinop, é muito legal, cara. Sinop. É incrível. As máquinas dos caras, você fala, bicho, que isso, cara? É muito forte, né? Muito. O agro lá, o agro no Mato Grosso é muito forte. É impressionante, cara. E eu acho engraçado que quando fala do Mato Grosso, já pensa, hum, fazendeira rica. É, na hora. Fazendeira. A região ali é muito forte, né, cara? O agro ali é gigante mesmo, as plantações de soja. Ainda mais nessa região que você falou, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera. É uma região gigante. Gigante. Minha família não tem nada de gado, não tem um gatinho, nenhum. Um agro, uma sojinha. Nada, meu filho. No máximo, um pezinho de cano no fundo do rancho. Nadinha. E você fazia o que quando você era molecona? Pézinho de manjoca. Oi? Você fazia o que quando era moleca, criança? Trabalhava, acho que desde os 17 anos. Não, nos 16, comecei a trabalhar como secretária, depois já entrei na faculdade de engenharia agrícola e mental. Ah, você fez legal. Que meu intuito era permanecer lá no Mato Grosso, e como lá é muito forte o agro, eu optei em fazer engenharia, mas era isso. Eu tive uma vida bem... E não pensava nada, modelo, nada disso. Não. Como é que aconteceu isso? Caraca, que louco. Então... A história dela é muito boa. Por favor. Eu sempre recebi muitos convites para participar de... Eu imagino. De desfiles, de concursos de beleza, mas eu nunca gostei disso, até porque, primeiro, eu não me achava bonita para fazer isso, para participar de algo assim. É, bonito sou eu, é. É, é verdade. A bola é linda. A chamou mais linda. A ponta barriga. Lindão. E eu nunca me interessei por esse meio, tanto é que eu comecei a modelar com 19 anos, não foi nem modelar. Eu primeiro me tornei Miss, após o Miss Brasil, que eu comecei a trabalhar como modelo. Como assim você se tornou Miss? Como assim? Pelo Estado? Como é que foi? Pelo Estado. Porque para você participar do Miss Brasil, você precisa participar, primeiro, do municipal, depois do estadual, depois do nacional e depois do internacional. Então, era um sonho muito grande do meu pai. Isso que eu ia perguntar. Quem que tinha... Era meu pai. Uma coisa que você meio não queria, né? Que você estava meio... Tanto é que falam no mundo da moda e no mundo Miss, falam que tem a mãe de Miss, né? Tipo, ah, você é Miss por quê? Sua mãe que queria, né? Sua mãe queria que você fosse Miss. E, na verdade, não. Era um sonho do meu pai. Que louco. Que eu tivesse o reconhecimento através da beleza. Mas não necessariamente que eu fosse Miss. Mas ele sempre falava, ó, ainda vou te ver nos outdoor, nas capas de revista, nos jornais. Ele era, assim, apaixonado por isso e ele acreditava muito nesse meu potencial. Meu pai sofreu um AVC e minutos antes dele falecer, ele falou, papai, não estará aqui para te aplaudir de pé, mas independentemente do lugar que eu estiver, eu estarei muito feliz porque você ainda será reconhecida pela sua beleza. Ele tinha certeza já. Era algo que estava completizado na cabeça dele. E tanto é que foi por causa dessa frase dele, que quando me convidaram para participar do Miss Rondonópolis, alguns meses após o falecimento dele, que eu aceitei. Você aceitou. E aí eu falei, pai, eu não serei reconhecida como a mais bonita do nosso país, mas serei reconhecida como a mais bonita da nossa cidade. E eu falo, eu já participei de seis concursos, tenho cinco títulos, fui para o maior concurso que existe e nenhum foi tão difícil como o primeiro, que foi o Miss Rondonópolis, que foi o menorzinho, o mais simples de todos, foi o mais difícil. que se vocês me perguntarem qual que foi a resposta que você, qual que foi a sua pergunta para a sua resposta, eu não faço ideia. Eu não sei nem como eu consegui falar. De tão nervosa que você estava. Muito nervosa, porque eu tinha o medo, não de perder, mas de decepcioná-lo. Porque ele confiava tanto nisso que eu tinha o medo de não conseguir realizar o sonho dele. Então eu entrei no mundo Miss através do sonho do meu pai. E aí como eu ganhei o Miss Municipal, Miss Rondonópolis, eu fui para o... Você tem o direito. Para o Estado. Para o Estado, eu fui representando a... Você ganhou do Miss Mato Grosso, pronto. Foi para o Miss Mato Grosso, aí eu fui para o Miss Brasil, aí no Miss Brasil eu falei, senhor, é coisa demais, né? Já estou muito feliz em estar aqui. Porra, para caralho. E tu ganhou o Miss Brasil. Ganhei, por misericórdia divina. É fundido se namorar uma Miss, né, cara? Cara, namora. Namora não, ele caiu. Pô, irmão, caralho. É, não é fraco não. Dá aquele tchauzinho bonitinho, assim. Agora é postura, cara. Olha lá, olha lá, tchau. Esse tchauzinho... Dá o tchauzinho lá para galera. Esse tchauzinho é maravilhoso, cara. E a postura, tá que sempre... É, não é, é. É aquela estileira, né, mano? Puta que pariu, velho. Tem a... Bonito, né, meu? A história... A coluna é como ela senta, irmão. Exato. Olha um sentado, né? É, não é que ela sentia... Toda, né? É, toda... Vai boletar. Com o ombrão reto. Mas não dá, já me dá dor nas costas. Se eu sentar igual ela, dá dor nas costas. A tua história, ela é muito parecida com a do Tony Canean. É. Muito, mas ele é do piloto. Que o pai dele também é a mesma coisa. No leito de mão, ele falou assim, cara, você vai ser um grande piloto. O Tony dormia em oficina, não sabia, cara. Ele fez tudo porque o pai falou a mesma coisa. E se você pega a cena... Pô, eu me emocionei no dia que ele falou aqui. Se você pega a cena, a vitória dele das 500 milhas de Indianápolis, gente, na hora que ele vai cruzar a linha, ele tá com a mão pro alto, assim. Conseguiu. É pro pai. É pro pai. Consegui. Pro pai dele, é. É sensacional essa cena. Ele contou aqui pela primeira vez. Eu não sabia também. É. A gente é amigo dele há muito tempo. Pois é. Ele nunca tinha contado isso. Cara, eu vi a cena várias vezes, quando ele vai atravessar, que ele ganha em 500 milhas de Indianápolis, ele tá com o dedo pro alto, assim, ó. Ele tá assim, exatamente assim, pro pai. Exatamente, cara. Muito, muito parecido. Muito parecido. Não, mas que do caralho, né? Que teu pai já sentia, já sabia. E hoje você tá aí graças às graças à vontade dele, cara. Sim, com certeza. De repente você não falasse nada, você ia tá lá numa fazenda, banda de engenheira agrônoma, e tá tudo certo. Sim, e com certeza nada teria acontecido, né? Porque convites eu já tinha há muito tempo. Sempre me convidava, mas era um tempo. Nada te motivava. Nada me motivava. E através do sonho dele, eu comecei a sonhar isso. Que demais, mano. Eu participei, era pra realizar o sonho dele, mas através dos concursos eu fui entendendo qual que era o potencial que aquilo poderia me dar, não só pra minha vida, pra transformar a vida da minha família, mas também pra conseguir ajudar as pessoas em volta, as pessoas que estavam na minha volta e dar voz também pra aqueles que necessitavam, como defender uma causa social, como estar à frente e ser a porta-voz de uma causa. Então, antes eu só enxergava como é um concurso de beleza. E quando eu comecei a me aprofundar, eu vi que eu poderia mudar muitas coisas. E é Deus, é Deus. É louco, né? E aí foi pro Brasil. E aí fui pro Miss Brasil, ganhei o Miss Brasil. Que ano que foi que você ganhou? 2013, ganhei em setembro de 2013. Que demais, cara. Ganhei o Miss Brasil, que pra mim foi assim, o ápice da minha vida, né? Como assim, gente? Uma Miss Brasil, acho muito... Pra quem não queria fazer nada, é Miss Brasil, cara. O que você sente quando você ganha, vai pra casa, assim, mano? Eu sou foda. Não, mas eu tinha... Não, eu sou foda, cara. Puta que pariu. Deve pensar isso. Eu tinha muita certeza, assim, que eu não ia ganhar. E tanto é que eu falo que provavelmente eu ganhei, porque eu tinha... Eu tava tão calma, porque muitas vezes o que acontece, a pessoa tá tão nervosa na hora do desfile, que ela trava a expressão, ela passa o nervosismo dela. Atrapalha. Atrapalha. Você tava se divertindo. Eu tava me divertindo, porque eu falei assim, ah, ok, ganhar eu não vou. Pô, já cheguei até aqui, né? Caralho, né? É, eu falava isso. Falei assim, ganhar eu não vou, mas já tô aqui. Já sou um camara amarelo, já arregacei e tal, porra. Cara, mas se você assistiu o desfile dela, meu, é bonito de ver, meu. Ela tava com uma luz, assim, radiante, de um jeito que você não acredita. Eu tava muito feliz. A passada dela, expressão, sorrisão. Mas acho que é bem o que você falou mesmo. Eu tava muito nervosa. Você tava tão desencanadona que você, pô, você mandou base e acabou. E as pessoas falam exatamente essa frase que o Mariano fala. Você tava com uma luz. E eu falo, essa luz, eu tenho certeza que é meu pai. É louco isso. Me iluminando. É louco. Certeza. Isso é louco, não é louco? Isso é. O lofote, o lofote era o velhão. Não adianta. Tem gente que não acredita. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu vou dizer uma coisa. Só quem tá, igual o filho, só sabe a emoção que é ter um filho quando nasce. Quem tem experiência. A tua experiência, ela é tão absurda. Eu imagino quando você ganhou, acredito, não sei se você falou assim, cara, eu já sabia. Alguma coisa assim, você sentiu lá. Você pensou nele na hora, né? Não, na hora que tava entre duas, você tava tranquila. Se bobeasse, ele putzava... Não, eu tava muito tranquila. Eu tava assim, com a mãozinha andada, com Minas Gerais, que com Mato Grosso e Minas Gerais. De mãozinha andada, eu tava muito calma. Aí, na hora que falou, eu falei, tipo, meu Deus. Aí, na hora, eu já lembrei dele, né? É lógico. Pai do céu, que isso! Caralho, que legal, legal. É muito louco, porque através desta frase dele, eu mudei completamente o rumo da minha vida. Foi um bagulho que você não queria. Tudo. Aí, foi através do Miss Brasil, que eu vim morar em São Paulo, porque quando você ganha o Miss Brasil, você fica um ano no reinado. E você tem que morar na cidade, onde a coordenação do concurso tem sede, né? Pra atender os eventos, os patrocinadores. Agora, deve ter coisa chata de ser Miss. O que é o mais chato, assim? Que falam que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ah, menino... Tem alguma coisa chata? Então, Miss, eles falavam, assim, que eu não podia pintar a unha de escuro. Não podia. Não é que era uma regra, assim, mas a unha sempre era bem clarinha. As roupas sempre muito elegantes, nada de muito decote. É uma mulher que tem que passar essa imagem mesmo da elegância. Então, eu não pintava a unha de escuro, só quando eu não tinha algum evento que eu não ia aparecer. As roupas sempre muito elegantes. Palavrão, em hipóteses alguma. Jamais, né? Quando eu ia em alguma festa... Eu vou ser míser. Você vai ser míser. Filha da puta! Pensa a boleta. Não dá, eu jamais. Mister, mister boleta. Mis banha. Quando eu ia em alguma festa e eu quisesse beber um pouquinho, tinha que ser num copo que não desse... Não mostrasse que tinha na bebida, né? Na verdade, assim. Não podia ser transparente. Não, não podia mostrar o que era. É mentir. Tem que mentir, né? Mentir faz parte, às vezes. Não, porque eu sei que tem muita coisa aqui. Ah, teve uma até, acho que perdeu, porque saiu uma americana. Aquela casada. Teve uma que foi casada. É, era casada ou ela fez revista pelada, não lembro. Que era proibido. Então, é porque a mis, ela é solteira. Então, se a mulher, se a candidata que vai participar do concurso de mis Brasil, de qualquer concurso, na verdade, ela tem que ser solteira. Se ela já tiver, tem uma história, a única mis Brasil que perdeu a coroa foi uma que ela foi casada, que ela era casada. Uma que era do Big Brother. Eu lembro dela. Eu não lembro, é, mas eu não lembro. Eu lembro quem é. Era uma mina do Big Brother que ela fez do Big Brother. E ela escondeu que era casada. Ela escondeu que era casada e aí descobriram que ela, de fato, era casada e perdeu a coroa, porque não pode. É uma regra. É uma regra. É uma regra meio sem sentido, né? Besta, mas é... É uma regra. É uma regra. Se ela for casada ou solteira, o que muda? O que muda? Na beleza da mulher? Na beleza, nada, mas é uma regra, né? É uma regra, não pode ser casada. Tem que ser... Se bobear, tinha uma época que devia ser virgem, se bobear. Será? Lá, 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 nos anos 60, se bobear, tinha que ser virgem. Pode ser, pode ser. Do jeito que o mundo era quadradão, né? Se bobear. Pode ser. Eu lembro que teve, eu acho que uma história dessa, uma americana também perdeu, que posou nua depois, sabe? Pra playboy, enfim, se ela que é viável. Eu sei que não pode, né? Não tem quem não... Não pode fazer nada, é. Mas não me recordo dessa história. É, eu também, eu acho que foi isso, né? Mas ao decorrer dos anos, tá mudando muito, né? As regras dos concursos de beleza. Antigamente tinha um padrão de altura, um padrão mínimo, um padrão máximo. Então se a menina não se enquadrasse naquele padrão, ela já não poderia participar. Você tinha que ter um quadril de tanto, não sei o quê. Tinha, é, 90, 60, 90. Isso, eu lembro que media. Menino tanto que eu dormi, deitada assim no chão. Olha só aqui. Como é que era, 90? Tinha que ter 90, 60, 90. E eu sempre fui magrinha, mas o meu quadril era largo, né? E aí, isso não foi pro Miss Brasil, tá, gente? Foi em outras coisas assim da vida. Aí, não, pra você diminuir seu quadril, tem que dormir no chão, assim, de ladinho, que o quadril diminui. Ô, gente, pobre gente. Dormir no chão, lógico. Pro quadril afinar. Caralho, velho. Mas você sabe quantos centímetros de quadril eu perdi e dormir no chão? Nenhum. Nenhum. Arrombou uma lordose. E aí, você foi com o quadril com o tamanho, mas não tinha tanto problema, então? Não podia passar muito, não. Era 90, 60, 90. Mas isso não foi pro Miss Brasil. Foi quando eu entrei no mundo da moda e tudo mais. Fashion, fashion, modelo fashion. Porque eu não... Agora, eu acho isso maravilhoso. Inclusive, eu fui no São Paulo Fashion Week esse ano e eu achei a diversidade a coisa mais incrível. É que os padrões estão sendo quebrados. Essa coisa assim, ah, na pass... Igual, eu sempre fui modelo, as pessoas falam, já que você é alta, você é modelo de passarela? Não. Por quê? Porque o meu quadril é largo. Entendi. Porque eu tenho altura, mas eu não tenho a magreza. Você é modelo fotográfica. É, eu sou modelo fotográfica. Entendi. Mas agora, com essa mudança de padrões, vamos se dizer assim... Chega um pouquinho pra cá, se o microfone pode ser o rosto. Um rosto desse tão bonito... Pode dar som, mas não pode. É, vira só a cabeça do microfone pra cá. Aí, aí, foi? 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 Foi, hein? É. É, pra não... Falar o rosto dela lá pra câmera. Obrigada, obrigada. Um papel bem bruxinho. Então, quando eu entrei no mundo da moda, que aí eu queria, passarela, essas coisas, aí eu tentei, né? Falar, se eu conseguir, vai que. Mas, aí, agora, vamos ver, né? Com essa mudança de estereótipos. É, hoje em dia... Hoje vale tudo. Tem razão, é verdade. Hoje tem que ser uma luta de mim. É um vale tudo. Hoje, né? Virou vale tudo, pai. Hoje vale tudo. Mas vem com a suvaca parecendo o profeta. Ou a barba, a barba, é. É, é... Vem ené, meu nome ené, né? É a estileira, ué. Bora. A estileira. Mas eu acho isso tão maravilhoso. Até a questão do... Suvaca de Enéas. Suvaca de Enéas. Fala assim, oi, meu nome, eu sou Miso Pelo. Se o suvaca de Enéas, imagina a tioca. Jesus amado. Puta que lapareira. Parece um showbaca, velho. Meu Deus. Showbaca. Pai do céu, meu. Mas tá mudando até essas regras que eu tava falando de altura, de polegadas de quadril e tudo mais, tá? Isso tá sendo mudado. Pra Miss. Pra Miss e pras passarelas também. Pra passarelas também. Inclusive, hoje, se você for assistir a um concurso, o Miss Universo, você vai ver que tem alta, baixa, tem mulheres mais... Rechuchudas, cheinhas. É, não tem mais essa coisa assim, daquele padrãozinho. Igual, gente, Miss de cabelo curto era algo que você não via. Era muito difícil. Era quebrar um padrão, você ter uma Miss de cabelo curto. Aí você vai assistir o Miss Universo. Até hoje, as Misses brasileiras também, as nacionais, cabelo curto. Teve uma Miss Universo que ganhou, que eu acho que foi a África do Sul. Cabelo que você falou, um Joãozinho, né? Que é bem curtinho. Joãozinho, curtinho, eu acho linda. Eu também gosto. Eu acho bonito demais. Eu acho que pra mulher segurar um cabelo desse, ela tem que ser... Eu gosto, eu acho bonito também. Eu acho lindo, lindo, lindo. Então, com o passar do tempo, as coisas estão mudando. Eu acho isso maravilhoso. E no todo o conceito da moda e da beleza também, né? Os padrões estão sendo quebrados. Porque não existe padrão de beleza, né, cara? Eu acho isso uma besteira tão grande. Falar, põe o padrão. Tem mulher que é mais bonita. Isso é verdade. Tem mulher que ela é linda do jeito dela. Sim, sim. Hoje as pessoas querem seguir um padrão. E tem os guerreiros também, né? Tem os guerreiros. Tem a guerreira também. Tem, tem pra tudo, né? Tem que levar tudo. São Jorge, São Jorge. Tem um maluco que vem com fome e fala, mano do céu. Vem dando voadora, velho. Minha mulher, por exemplo, você acha? Mal gosto da porra dela, cara. Isso, você tem razão. Não é, Bola? Você tem razão. Pô, tem, tem. Puta que pariu. Tem umas fotos minhas que eu falo assim, Jesus, coitado. Não, é que ela não via tuas fotos pequenas com esse cabelo que você tinha, velho. Pai do céu, bicho. Que porra. Puta que pariu. Por isso que era um pega-nig dos infernos. Era nada, era nada. Então, eu tenho que segurar, né? Carico, Carico era fodido. Não, mas eu estudava. Eu falava, cara, eu tinha cabelão aqui, maior que o teu, tá? Eu tô ligado. Não, dele é curtinho, para. Não, porque curtinho. Na época do Camargo. Na época do Camargo era... Não, mas mesmo assim, isso aqui, isso aqui era um puta do... Era Tarzan, velho. Mas deixa eu te falar uma coisa. O negócio de... Quando eu ganhei o Miss Brasil, eu tinha autoestima lá no chão, assim, a minha autoestima era muito baixa. Como é que pode? Era muito baixa. E aí... Você não sabe o que eu falava. Você não sabe. O meu pensamento era mais ou menos semelhante ao seu. Eu falava bem assim, cara, eu não sou bonita para ter esse título de Miss Brasil. Que é isso? Mas uma pessoa feia, que é inteligente e divertida, ela acaba ficando bonita. Ela continua feia. Ela continua feia, mas aí a pessoa, na hora que vai falar dela, ela não fala da beleza. Você pode malhar, se esforçar, você vai ficar sarado forte, mas vai continuar feio. Mas aí a pessoa não destaca a sua feiura. Ela não destaca a sua feiura. É zoeira. Beleza. Tem prazo de validade. Tem mesmo. Agora, a pessoa não. Sim. Certo? A inteligência, o conhecimento. Mas depende, ó. A agradabilidade, a pessoa é agradável. Coisa de gente que é feia há 50 anos, mas são pessoas maravilhosas. A pessoa que é feia há 50 anos. Pensa, é. A 50 da pessoa, não. Mas gente boa demais, você quer ficar perto, você nem olha mais a pessoa, né? E quando a pessoa é bonita, que chega a dói os olhos tão lindos aqui, aí é chato. Não, é verdade. Também é o que mais tem. Nossa Senhora. E manda nós fumou. Você vê a pessoa, que puta gata. É, por quê? Dá uns gritos, fala, que isso, cara? Você disse a Sabrina agora. Pô, não, não me tem a Sabrina, não tem nada a ver. A Japa tem um nariz de caju, cara. Ela fica puta, não fala isso. A Japa tem uma nariz de caju. Ela vai vir aqui, cara. Ela sabe, aí. Não, não fala isso não, que ela vai vir aqui agora. Vai te, cara. Não vai não, Paula. A Japa é maravilhosa, cara. Semana que vem a Japa tá aqui, viu, Bola? Eu chamo a nariz de caju na cara dela. Eu tô muito feliz que... A Japa é show de bola, minha irmã, cara. Que a nossa irmã vai tá aqui com a gente. Eu gravei com ela, bicho, nossa senhora. A Sabrina é sensacional, eu gosto muito dela. Ela foi minha jurada no Miss Brasil. A Sabrina? A Japa? É porque ela é da Band. Aham. É. Ela foi minha jurada. Caralho, é verdade. A gente tava na Band, é verdade. Olha só, cara. Que legal, cara. Que legal. E ela votou em você, avô? Votou em você? Votou. Depois eu encontrei ela em um evento, aí ela falou, ai, na hora que você entrou, eu falei, tem que ser ela. Aí eu já comecei a olhar assim pros jurados e conversava. Ai, que coisa boa. Que legal, cara. Eu vou mirar o trabalho dela e saber que tinha o voto dela, eu fiquei muito feliz. E aí você fica um ano nesse teu reinado. Sim. Aí acabou, você vai fazer o que, Jaque? Aí quando... Aí é onde entra o perrengue, né? Então, eu falo que pra mim foi muito mais difícil, acho que pra toda mesa, é muito mais difícil você passar a coroa do que na hora que você ganha ela, porque é um misto de felicidade e tudo mais. Só que na hora que você passa a coroa, você tá passando o legado, você tá passando todo o luxo, tudo aquilo que te cerca. Inclusive, tem uma foto minha de quando eu tava passando a faixa, a coroa de Miss Brasil, que é exatamente a visão que eu tinha. Todas as pessoas em volta da Miss Vencedora e eu saindo de costas assim, sem ninguém. Triste, sozinho. Acabou o brilho. Acabou. Apagou a luz. Foda, irmão. Que foda, hein? Puta que pariu. Então, você tem um psicológico muito forte pra você entender que a vida continua, obviamente. Aquilo ali, tranquilo ali. É, e é um novo capítulo, uma nova história, só que é muito difícil você entregar assim na mão da pessoa o poder, vamos usar essa palavra. Sim, 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 com certeza. O poder, e aí você tira e fala agora é desta. O reinado, né? E as regalias acabam, né? Tipo, igual ela ficava aqui um ano, mas morava num apartamento por conta da banda, tinha um salário e tal, aí do dia pra noite você tira, porta, 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 o apartamento, eu tinha um motorista à minha disposição, eu tinha um style, tinha minha disposição, maquiadora, eu tinha vida de princesa. Mas do nada, mas do nada, puxa o tapete. Caralho, velho. Então, é, você tá tendo uma vida de rainha, de princesa, literalmente uma vida de princesa. O prêmio de uma Miss Brasil, o que que ela ganha? Ou não tem prêmio? No meu, tem, no meu, isso depende muito de cada... Edição. Edição, porque o Miss Brasil, ele é uma marca. Então, depende da pessoa que comprou ele. No meu ano, Miss Brasil, era a Band, e aí eu ganhei, é, cem mil reais, um carro. Uma audição do Masterchef? Não. E participar do pânico. Tomou de porra do Jacão. Puta prêmio bosta. É o mais porra do Jacão. É uma bosta. É uma bosta. Puta prêmio merda, velho. Caralho. Você não teve tal, você teve tal. Você ganhou cem conto. Um carro. Um carro. Aí eu não, eu acho que foi o carro, cem mil, a faixa, a coroa, aí eu acho que tinha ensaio fotográfico, viagem, mais alguma coisa assim. A coroa fica pra você. A coroa é minha. Entendi. A coroa é minha. Eu achei que a mesma coroa ia... Não, a coroa é minha. Aí tá lá, guardar de relíquia pra... Que legal, que legal. Pra baby Miss, pra quando ela nascer, ela ver a coroa da mamãe. Então, foi isso, né? E mais todos os trabalhos, porque acaba que a Miss Brasil, ela ganha, isso falando do meu ano, porque eu sei que depois de alguns anos, mudou também a regra. É porque tem patrocínio que vai mudando. É, mas igual, eu ganhava, eu ganhei esses cem mil, mais todos os trabalhos que eu fazia como Miss Brasil. Então, cada presença que eu ia fazer nos estados, que uma das minhas funções era ir em todos os estados do nosso país pra coroar as novas Misses. Então, eu ganhava o meu cachê e aí eu dividia... Isso fora o salário? Fora o salário. Fora o salário. É um extra. É um extra. Ou só uma presença VIP. É, uma presença VIP. E aí eu fazia mesa de júri, apresentava. Tá. Então, deu pra tirar uma grana boa. E as regalias, né? Ela não tinha despesa com... Não tinha despesa com nada. Com hospedagem, com alimentação, com motorista, com nada. É, puta, que demais, cara. Com a quiasa, em roupa, era só maravilhoso. Mas é o foda que você falou, dali a pouco, do nada, some tudo, né? Se a pessoa não fizer um planejamento e mesmo no trono ali, ela não correr atrás pra se manter depois, cara, isso que eu acho que é o mais difícil de qualquer profissão quando você tá em alta. Você nunca acha que vai entrar uma fase ruim. Tem que se preparar, né? Eu acho, não, tenho certeza. Uma coisa que eu nunca falei em nenhuma entrevista é quando eu ganhei o Miss Brasil, vim morar aqui e tudo mais, aí me toquei que eu tinha que passar essa faixa, essa coroa que eu ia ter que sair daqui. E eu não tinha como me sustentar em São Paulo com o custo de vida, que é muito alto. E eu lembro que o apartamento que eu morava era na Alameda Lorena, pagava naquela época. São jardins? Puta que pariu. Tipo assim, 10 mil aluguel. Puta que pariu. E eu falei, nunca que eu vou conseguir me manter aqui. Primeiro que eu... Ah, o meu sustento hoje vem do Miss Brasil, né? Não sei pra que caminho que eu vou tomar e tudo mais. E aí eu conheci o Rodrigo Sangion, que foi a pessoa... Que foi o meu personal do Miss Universo. Que aí nós nos tornamos muito amigos. E aí um dia eu fui conversando com eles, abrindo a... Falei, vou voltar pra minha cidade, não dá pra eu permanecer aqui. Eu vou gastar todo o dinheiro que eu juntei pra me manter aqui. E eu falei, vou retornar pra São Paulo, pra Rondonópolis. E aí ele e o marido dele um dia me convidaram pra jantar e falaram assim, Jaque, a gente acha um desperdício você ir embora e você não tentar. Então nós queremos te dar a oportunidade de tentar. Então se você quiser ficar, nós estamos abrindo a porta da nossa casa... Caralho! Pra você ficar com a gente o tempo que você precisar e não ter que se preocupar com nada, assim. Só tenta. A gente quer que pelo menos você tente. Porque se você passar seis meses e você fala assim, meninos... Não consigo nada. Aí você volta, mas você sabe que você tentou. Como que eles chamam? O Rodrigo Sangion e o Alexandre. Que cara legal, hein? São muito legais. Eles são assim, uns anjos e eu tenho muita gratidão por eles. Porque tem que ser grata mesmo. Eu falo que Deus coloca anjos nas nossas vidas e eu fiquei com eles assim, eu acho que seis meses. E aí tudo frio. Aí eles expulsaram você. Você tá atrapalhando, vai embora. Deu sua hora. Querida, vai. Eu tenho medo do papai fazer isso comigo. Aí eu vou morar na rua. Papai. Não, e aí tudo aconteceu. E o que foi o mais incrível ainda é que eu tava muito tensa com o que poderia acontecer depois. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão incrível que no dia... Gente, é surreal, fica até emocionado. Eu passei a faixa, isso foi em Fortaleza. No outro dia eu tava num hotel tentando digerir tudo aquilo e aí ligou o número 021. Aí eu não atendi, mas eu fiquei hoje 021 e tal. Eu já tinha feito um teste pra participar de uma minissérie da Globo. E aí 24 horas depois de eu entregar a minha faixa, eu retornei, aí falaram central da Globo e tal. Caralho, velho. Aí eu... Alguém me ligou da Globo, o que que tá acontecendo? Qual novela você mais gosta? Tipo isso, dá a sua opinião. Jornal hoje é assim. Que legal. E a validação. É bom que aí eu não choro. E aí em 24 horas, Deus é tão sensacional, incrível. Ele tem tudo tão certo assim, que planejado. Que eu voltei pra São Paulo já com a reunião com a Globo pra gravar uma minissérie. E você fez qual minissérie? Eu fiz dois irmãos do Luiz Fernando Carvalho. Luiz Fernando Carvalho, se não me engano. Cara, que história louca, que legal, cara. Tem uma minissérie maravilhosa. Eu gravei ela em 2014, 2015, só que ela foi passar agora. Ela demorou muito tempo pra passar. Mas independentemente da data que passou, quando eu entreguei a parte, eu não sabia o que eu ia fazer. Deus falou, filha, acalma o seu coração, que eu já tenho um caminho pra você. Que legal. E isso abriu outra porta, outras oportunidades. Puta, que demais, Jaque. Que história legal, cara. Porra, puta, que pariu. É orgulhosão, cara. Eu sou orgulhoso demais, velho. Demais, cara. Eu falo pra ela isso direto. Tem que ser mesmo, velho. Tem que orgulho da história dela, cara. Porque não é fácil, gente. Eu vim pra cá também em 2012, né? Apesar de já vir com Camaro, velho, engatilhando e tal. Mas vim, cara. É, mano, é fácil, irmão. Você saiu de uma cidade do interior pra vir, cara, dar cara em São Paulo. Jogar tudo aqui, é... Vocês estão morando juntos? Não. Não, ainda não. A gente vive juntos, mas não moramos juntos. Pois é, cara. Vivemos juntos, mas ainda não moramos juntos. Não, quebram nunca. Ele vai se arrepender. Não, aqui é foda. Porra, cara. Aqui você fica esperto com o padre Marvel. Você deixar, irmão. Aí eu sou... Você deveria o Zé casador. Ele quer que todo mundo case. A gente tem nossos planos de casar, de ter filho e tal. Mas... Não, tudo, tudo é. Cara, a gente tem um ano e cinco meses de namoro, né? Estamos trabalhando muito. Eu estou voltando. Pô, vocês estão gastando com dois IPTU, porra. Vamos... Economizar, porra. Já que você usou esse argumento, nosso plano é quando casarmos, que nós queremos uma casa um pouco mais afastada de São Paulo. Eu já ouvi dizer que vocês vão dormir separado. Não dormir separado. Não, espera que eu já vou entrar nessa história. Nosso intuito é continuar mantendo um apartamento em São Paulo pra quando tivermos alguma coisa na capital, a gente tem um lugar pra ficar. Lógico. Então, a gente vai continuar com dois IPTU, tá querendo. Tá, não. Mas aí, pelo menos unificado. Igual o... Pelo menos... Mas, cara, a gente vive junto. Então, a gente vive falando... Facilita da... Não, mas a gente... Você não desgruda, é verdade. Não desgruda, cara. Quando eu não tô na casa dela, ela tá na minha casa. Só que por que que é bom também? Quando ela tá na TPM dela... Eu falo tchau. Porque ela... E você vê o jeito que é... Tanto que eu sou apaixonado por essa mulher, que cada dia ela não se prende mais. Ela não precisa falar nada. Ela... Porque ela... Não, eu vou pra lá, tal. Tá de TPM. Pra ela não me dar patada. E é brava? Sim. Cara, quando ela tá de TPM... Ela não tem cara, cara. Quando ela tá de... Não é que ela é brava. Não tem cara. É que ela fica meio metódica com algumas coisas. Tá, tá. E aí, pra ela não descontar em mim. Aí te incomoda. Não, não me incomoda. Não te incomoda. Vai incomoda aqui, vai casar. Mas se você fizer alguma coisa que ela não gosta, aí... E aí você dá umas patadas. Ela dá umas patadas do nada, assim. Só que eu já sei, eu já nem vi. Pega teu escritório. Pega teu escritório. Quando vocês casarem. Coloca na porta. Choque. Desenha o... Polícia de choque. A tropa de choque. Põe na porta e trava. Não, cara. Esse é o procedimento. É muito tranquilo. A pessoa vai assim na porta. Vai ser oi. Amor. Entendeu? Falou branca. Tranca. Cara, mas é muito sossegado. Essa polêmica que deu aí. É, eu ouvi não lembro aonde. De dormir separado. Qualquer probabilidade, gente. Eu vou chamar o Ricardo Mariano de koala. Porque ele é um grudinho. Eu sou grudado, né? Ele é um grudinho. Você é chicletão? Ele é chicletinho. Homem chiclete é chato, né? Não. Ou não? Não. O melhor é a cara do chavo. Porque tem uma gente que reclama. Tem homem que não gosta de mulher grudinho. Tem mulher... Mas tem gente que gosta. Mas eu também sou grudinho. É que ele... Ele é mais carinhoso. Ele é mais assim... Ele é um fofo, né? Ele é um fofo. Ele é um fofo. O que nós combinamos de termos... Nós vamos ter a nossa suíte, mas vai ter um banheiro separado. Não tem um quarto de hóspede. Não tem um quarto de hóspede. Ah, o banheiro. É banheiro. Banheiro, verdade. E não é o banheiro separado. Não é o quarto. Caso vocês tenham um quarto de hóspede, Não é o quarto de hóspede. Tem. Eu tenho filhos. Mas então não tem... Já são dois hóspedes. Filho e hóspede. Não deixa de ser dois hóspedes. Mas assim, o que a gente conversou? Foi uma amiga da Jaque. Falou, falou, meu... Casada e tal. Já há quantos anos. Está com filho agora também. Falou, meu... O que a gente tem? A gente tem um quarto de hóspede ou quarto de filho e tal. Quando o marido dela, o Marcos, né? Ele usa o banheiro do quarto de visita. Para fazer as necessidades. Para fazer as necessidades. É dar uma cagada. Eu sou o cara do banheiro. Não é. Mas é, tem razão, cara. Eu acho que deve ser desagradável. Eu não moro com o papai, mas eu não cago no banheiro do papai. Porque o papai ia falecer. Então não dá, cara. É mamute, é difícil mesmo. É melhor, porque... Isso já acontece hoje, Indigo, na casa dele. Tem o banheiro, tem o banheiro da suíte e tem o banheiro de hóspede. Quando ele vai fazer as necessidades, ele vai no banheiro do hóspede. Perfeito. Não, mas peraí, 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 peraí. É que você tem cara que você caga no teu quarto? Claro que não. Me esmerdeia tudo e tua mulher fica sofre. Você caga onde? Claro que não, claro que não. Onde você caga? Não, não. Mas peraí, né, filho? De portas abertas. Fiz uma pergunta. Relojinhos, já tem uns horários. Que já, né? Se acontecer, plano B. Filho, vai lá no... Entendeu? Você vai cair no quarto do filho. Mas peraí, mas eu tô com o banheiro. Aí você esmerdei o quarto do filho. Não, não, não. Claro, ele não vai lá. Ah, que legal. Ele tá na escola, pô. Entendi. Vou falar pra você. Cara, na minha família, a vida inteira, lá em Campo Grande, antes as coisas vão acontecer, a vida inteira a gente morou numa casa com banheiro só. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Minha mãe fala isso. Fala assim, filho, nós moramos a vida inteira numa casa com banheiro e nunca ninguém cagou um em cima do outro. Perfeito, perfeito. Só que se tem a possibilidade de ter dois banheiros... Óbvio, óbvio. Cara, eu não é exigência dela. Eu me sinto mais... Não, sem contar que depois vocês passaram essa porra. Porra, de novo, em reality. Não, e os dois usam um secador. Reality tem um banheiro só, cara. Os dois usam um secador. Também tem isso, né? Ah, sim, pra fazer o topé tão bonito, ó. Aí, ó. Me empresta o secador, vai dar merda. E passaram isso em reality, porque reality tem um banheiro só, cara. 20 pessoas em um banheiro. Meu Deus que me livre. Isso deve ser escroto, hein? Eu nunca passei por isso, mas isso deve ser foda, cara. Falando em reality, essa questão do banheiro. O banheiro, a gente sabia as pessoas que quando ia, acabava com o banheiro. Acabava, zerava. E aí, falava bem assim. Aí, dá pra não pode dar nomes? Não. Aí, falava bem assim. Ó, vou no banheiro, hein? Aí, todo mundo, não, pera, vou fazer xixi. Aí, corria, porque aí, sabia, tipo, depois deixa respirar um pouco. Não tinha que fazer. Mas, todo mundo falava, ah, o banheiro deve ser uma nojeira. É, o que a gente fez, cara. Foi muito sossegado, porque a galera... O que a gente limpava, cuidava. A gente sempre botava alguém, cara. Tô louco. Não, o cartola. O cartola. O cartola. O cartola deixava os copos de iogurte na casa. Eu ficava puto. Não, inclusive, pegaram a menina, jogou na cara dele. O iogurte, né? Como é que eu falo? Eu acho que eu já tive convite, não fui, mas acho que eu... Eu não duro uma semana, irmão. Cara, é loucura. Eu não duro uma semana. Hoje em dia, eu já vou tretar, porque eu também não sou. Eu sou um cara que eu não gosto de bagunça. Não, é foda. Eu não sou muito bagunceiro. Eu gosto das coisas, sabe, meio arrumadinha. Mano, aí eu vou ver alguém fazer... O grande lance do reality é isso, cara. Porque é um jogo de convivência, né, velho? E são 20 pessoas ali com personalidade... Exatamente. Os caras pilhando. Uma porra do banheiro, só um querendo passar a perna no outro para ganhar dinheiro. Comida regulada, ar-condicionado, tudo lá é feito para te desestabilizar. E um faz uma merda, vocês tomam punição. Sim, essa questão da punição também é muito pesada. É pesada. Mas vocês provaram que vocês são muito legais, velho. Obrigado. O que vocês aguentaram? Eu acho que isso que é o mais importante, assim, para a gente, pelo menos. Essa é a visibilidade que eu tive. Paguei um pau, mano. Paguei um pau, paguei um pau, paguei um pau. Obrigada. E os caras foram para cima desse cara e ele assim, ele ia pegar e dava na lenha. Pá! É foda. O maxilar dele que não estava, ele mordou. É, eu sou muito tranquilo, cara. Muito sossegado. Mas lá tem hora, velho, que você tem que respirar 300 vezes. E vocês não se conheciam antes da fazenda ou já tinham se conhecido em algum outro lugar? Conhecer, conhecer, não. Mesmo não. Temos vários amigos em comum. É que nós já estivemos em vários eventos. Juntos. Juntos, assim, igual hoje. Ele vê uma foto, igual no aniversário do Marcelo Zangrande. Eu estava lá, ele também estava. Só que a gente não se encontrou. Marcelinho e a Flavinha são muito... Maravilhoso, maravilhoso. E aí, estava lá, ele também estava, só que não nos encontramos, não conversamos. Então, já aconteceu isso em diversos meses. Que louco, irmão. Já era para ter sido, ó. Da Fernanda Lacerda. Porra! Obrigada. Obrigada. A gente não estava. Mas era para ter acontecido antes, então. Vocês se seguiam ou não? Não, não. Tem o Jean, cara. Ai, que louco. Você seguia. Era para ter acontecido antes, cara. Tem o Jean, que é um dos meus melhores amigos aqui em São Paulo. Caralho, velho. Que é o melhor amigo dela também. E ele sempre fala o Mariano para mim. E direto, ele chamava ela para ir em casa. Falou, pô, estou indo para São Paulo, vou massar uma carninha lá no Mariano. Vamos lá. Ela, não. Chamou ela para ir uma vez num aniversário meu que eu fiz em Santa Catarina. Também não foi. Então, assim, a gente teve várias oportunidades de se encontrar e nunca se encontrar. É para ter registrado o primeiro beijo. Sim. Para a eternidade. Isso que eu acho mais foda. A gente estava falando isso essa semana. Essa semana. Que loucura, velho. Que loucura a gente saber, cara, que o nosso começo em relação a vida, a gente tem inteiro registrado em vídeo, cara. Então, não está vendo que legal? Isso é muito louco, velho. Igual. Em rede nacional, irmão. Caralho, velho. Podendo acompanhar. Está vendo o Bó? Você tem que ir para a Fazenda. Não, não tem. Eu sou a favor de ser Ibole. Obrigado, irmão. Eu fico feliz para você, se você for. Eu fico feliz. Eu puxo o mutirão para você. Então, espera aí. Ele foi convidado, acho que para a edição deles. Será? Também. A de vocês, isso aí? 2020. Fui, é. É, ele foi. Eu lembro. Não, mas eu não orna, cara. Eu mandei mensagem para você, né, agora? Você vai, mano? Não lembro. Acho que mandou. Acho que mandou. Pensa, Carioca, que você zoando ele, cara. Imagina. Ali o cara tem que ser muito fodido, irmão. Para não sentar a mão na cara de um. Seu maior rival ali dentro é você mesmo. É, exatamente. É você, porque se... E aturar a provocação, deve ser o cara. E ali vai uns locks de marca maior, né, irmão? E aí você... Ali vai uns locks nervoso. Tem cara que faz proposital, velho. Sim. Entendeu? É que eu falo, o cara está pensando na grana, o cara está pensando na... Sei lá no quê, caralho. O mais louco lá, igual assim, estamos aqui e acontece uma discussão. Você levanta, pega o seu carro e vai embora. Sim, perfeito. Teve a votação, exemplo. Teve a votação e a fazenda diferente do Big Brother, você fala na cara. Eu vou votar em você porque eu não gostei disso e disso. Então na hora que volta para a sede, está todo mundo querendo lavar roupa suja. Lógico. Você não tem como ir embora. Eles te trancam, velho. Eles trancam. Eles trancam a saída. Aí eles trancam o quarto, eles trancam a dispensa. Fica todo mundo na sala. Na sala. Todo mundo na sala. E foda-se. Porque se você fala, eu não vou discutir. Eu vou para o quarto. Aí de repente você não tem o quarto. Você não tem pra onde ir. Nossa, velho. Aí o que você tem que fazer? Sentar na sala. Teste para maluco mesmo. Assim, eu sempre falei, jamais participaria de um treinês. É, então. Primeiro que eu não acreditava. Eu falava, velho, não é possível. Esse povo não deve amar tanto, brigar tanto. Deve ser alguma coisa comigo. É armado, né? Achava que era realmente. Quando você entra aí dentro, meu irmão. Aí que você vê mesmo a... E começa a passar o tempo. Esse primeiro tempo não passa, né? Você não sabe nem claro. Um dia lá é... Imagina isso. Se você não tem lado bom, não é possível. Vem uma piscininha, um dia que tá trabalhando, vê aquele verdinho. Gente, eu acho que tem vários lados bons. A melhor parte era o trato dos animais ali. Era cuidar dos bichinhos. Aí a festinha, vai. Cara, a festa... A festa era legal, mas aí que tá. Diferente do que todo mundo acha que passa na TV ou do Big Brother, as festas lá eram, tipo, muito curtas, cara. Tipo, duas horas, duas horas e meia. Só isso. Você tinha um tempo muito curto. Já vieram aqui e falam que tem bebida regulada, né? É, é contada. A gente acha que começa às nove e vai até às cinco da manhã. Não. Lá a gente fazer negociação de bebida, igual assim. Eu não... Exemplo, eu não tomo whisky. Aí tinha um whisky e tinha cerveja. Aí, vamos dizer assim, eu sei que o Mariano gosta de whisky. E aí, quer trocar essa cerveja pelo meu whisky? Fazer negociação. Ah, tinha que ser assim, né? É pra dar briga, né, Fih? Era tipo duas, três latas de cerveja pra cada um, um copo de cada drink pra cada um, entendeu? Inclusive teve um... Acabou, mas como que tem gente que fica louca num estado? Não, mas todo mundo fica. Uma com três brejas e dois drinks? Aí que tá o grande chunk até hoje. Bicho, eu bebo pra caralho. Eu sei, caralho. Eu gosto de tomar uma com força mesmo. Você é pé vermelho, irmão. Dez minutos. Eu tava em Narnia, assim. Porque eu não sei se... A pressão, né? Eu não sei se é a pressão da semana inteira. É o escape, né, que você tem? Caralho, velho. Você fica ali e a hora não passa. E na hora que dá, você fica naquela ansiedade. Na hora que sai, eles já metem um shotzinho, assim, né? Que é um drinkzinho pra fazer aquela imagem. Aí você já mete aquilo ali, cara, e você vai bebendo tudo que tem na frente. Acabou as bebidas, você vai pegando o resto das latas, mistura, vira uma lavagem zona. Toma álcool em gel quando a capa bepina. Você tomou álcool em gel? Eu fiz uma caipirinha de álcool em gel com suco de uva. Esconde o nosso aí, pelo amor de Deus. Eu tô aqui olhando aqui. Álcool em gel, mano. É desespero. Não era o álcool em gel, não. Era o etílico mesmo. Aí você fez uma caipora. É, meti com suco de uva lá. Ela foi a primeira que tomou. Como assim, dona? Ela foi a primeira. Ela falando dele. Álcool 70. O álcool de uva, né? Não, e ficou bom, não ficou? É, o cheiro era forte, mas era só para respirar. Você meteu álcool, Zulu. Álcool e suco. Com suco. E se viesse com esse de eucalipto? Atenção, produção. Já sabe, mete com o eucalipto. Não, o pessoal lambeu os de eucalipto lá também. Não, e aí, os álcool em gel, que tinha lá, era de cheirinho, não sei o quê. Já era um limão siciliano. Nossa, velho. Que maluco, cara. Aí a gente tomou punição e tal. Aí eu fiquei puto com o lipe ainda, que ele jogou fora. Falei, cara, já tomou punição. É, já se fodeu mesmo. Agora que já tomou. Já se fodeu, continua. Mas assim, é muito louco, cara. E três cervejas, você ficava doidado. Mas eu acho que é psicológico. Acho não, certeza. É psicológico. Porque você fica sedento pela festa, porque é o escape onde você vai. É, imagina. E é um dia depois da... Big Brother tem música. Lá não tem música. E não tem violão, né, pai? Pra você. Tem violão, não tem relógio, cara. Você não sabe que horas são. Aí é a hora que você vai. A hora que o galo cata. Não sei quem esteve aqui outro dia também, que falou que ficou no hotel, acho que uma semana. É, a gente ficou 15 dias. Mas com a porra da janela blackout. É. Então você não sabe se é dia, se é noite, se é... Não lembro. Do Big Brother. Foi alguém do Big Brother. Foi o... Ah, foi. Foi. É o brother. É a casa pandemia, né? Nas edições que a gente participou e na última também, o que aconteceu? Por conta da pandemia, eles deixavam a gente muito tempo trancado dentro da casa. A gente não ficava livre ali na área externa, entendeu? Tá. Por conta dos protocolos de segurança. Toda a ação que ia fazer, eles tinham que trancar uma gente dentro da casa pra higienizar tudo. Higienizar tudo. Aí depois pra tirar. Então a gente passou, acredito que nas nossas edições, por conta da pandemia, né? Sim. Os outros amigos que eu tenho que já participaram falam que era mais livre. A gente ficava muito tempo trancado dentro da casa, cara. Então, tipo, a gente saía de manhã, cuidava dos bichos e ia ter uma ação. Isso deve dar um problema na cabeça, irmão. Pitava pra caralho ainda, então... Puta que pariu. Você ficar trancado lá, sem pitar. Mas você pode levar cigarros? Cigarro? Não, você não... Leva, mas é proibido. Você leva... Você pode levar. Você leva. Só que aí, tipo, como que funciona? Eles falam assim, ah, você fuma quantos cigarros por dia? Ah, um maço. Um maço, dez. Então você compra, você compra e leva antecipado. E aí eles colocam aquilo ali na semana pra você. Tipo, tem uma dispensa lá, você tem a sua caixinha de cigarro. Aí você vai fumar dez por dia, eles colocam setenta cigarros ali pra semana inteira. Acabou, filho? Fica sem. Mas vem cá, tu ia pra algum lugar fumar isso no dia? Tem um lugarzinho, né? O que chama de fumódromo lá, que é um cinzeirinho que a câmera não pega e tal. Mas tem áudio. E aí é proibido ir com outra pessoa igual. Você só pode ir sozinho. Não pode estar lá fumando e outra pessoa conversando com você. Puta, eu só ia viver lá na minha época. Por que não? Eu ia morrer lá. Porque é um lugar que não pega a câmera e tal. Ah, entendi. É, a Record não mostra esse. Ah, você não pode estar dialogando. Não, mas se tem um áudio aí. Não, então, mas o áudio é pra saber se não tá falando nada... Merda. Proibido, assim, exemplo. Ah, vou pro fumódromo pra fazer uma armação e tal. Porque eles têm que pegar todos os momentos. Entendi. Por isso que era proibido. Até na lavanderia também era só uma pessoa. Aí você avisava, vou pitar, ia sozinho. É, vou pitar, você vai sozinho. Aí você vai lá, pita e volta. Entendi. Era isso. Não sabia que era assim, não. Vocês se surpreenderam quando saíram aqui. Bombou muito esse, né? Cara, foi... Você surpreendeu? Surpreendeu? Nossa, demais. Muito, muito, muito. Mudou, né? Mudou a vida de você essa onda. Deu uma repaginada, né? Completamente. Assim, pra mim, cara, o que que aconteceu? Eu... Meu trabalho é outro. Eu só fui pra fazenda por conta da pandemia. É, não tinha show, né, brother? Né? Falei, então, pô, não tem o que fazer. Tô trancado aqui, não tinha... Já é uma oportunidade legal pra... Falei, pô, né? Tava fudido também financeiramente, cara. A pandemia... É, não entrava dinheiro, né, irmão? É. E assim, a gente foi... O mercado do entretenimento foi o primeiro a parar e o último a voltar. Foi o último a voltar, é verdade. E, pô, tivemos que fazer acerto com todo mundo, né, cara? Então, assim, foi uma grana. Então, eu tava meio quebradão na minha vida pessoal e também no profissional, né, cara? Falei, cara, quer saber? Tô aqui. Oportunidade boa. Lá em Campo Grande, eu moro numa área rural também, né? Moro em Chacra lá. Tava lá cuidando dos bichos lá também. Falei, cara, entre ficar aqui, ficar lá. Concorrendo ganhar, né? Pô, posso ganhar um milhão e tá lá lá. Isso é que eu ganho o melhor e-mail, que vai resolver meus B.O.Tal, né? Falei, pô, e vai manter o nome da dupla em evidência, vai abrir outra vertente pra mim. Vou dar uma divulgadinha. Vou mexer com publicidade e tal, coisa que eu não fazia muito antes. Falei, então vou. Então foi isso que, pra mim, mudou muito, cara. Esse lance do marketing, de trabalhar com rede social, fazer publicidade. Isso é maravilhoso. Melhor, melhor dos mundos, né? Isso aí, quando veio o convite, você já aceitou, você deu uma pensada. Não, não pensei muito, cara. Pensei muito, assim, porque... Vocês querem água, café, alguma coisa? Eu aceito um café. Café? Você tem um café? Não quero café, não. E aí, o que que acontece, cara? Eu tinha muito receio. Eu sou um caipira e tal. Eu tenho umas brincadeiras, umas palavras... Pô, vocês me conhecem. Tacar fogo no outro, as coisas divertidas. Brincadeira bem leve. Tá enxadada, é uma coisa leve. Tem um molotov no colega. E aí, eu tinha um pouco de receio de falar alguma coisa... De te prejudicar. Exatamente, pô. De jogar 15 anos de carreira no ralo, né, cara? Na verdade... Não, isso aí você tem razão, meu. Hoje em dia, cara, assim... Como a gente tava conversando aqui... O jeito que é legal pode te foder também. Exatamente, tem algumas... Hoje, as pessoas estão muito intolerantes com tudo, muito. Muito, muito. Com muita coisa. Você não pode falar nada, assim. Pode brincar, não pode. E, às vezes, uma coisa... Você não fala na intenção. Então, as pessoas preferem já te crucificar antes de te... Isso é uma coisa que a Jaque começou a me... Ela é mir, né, pai? A me conquistar com isso. Porque eu tinha muito medo. E no primeiro dia, eu cheguei e falei... Galera, é o seguinte... Pô, eu tenho um vocabulário próprio. Eu tenho algumas brincadeiras. Então, se eu falar alguma coisa que eu fendei alguém... Já me perdoa, já é... Pô, me corrija. Do caralho, irmão. Por causa disso e disso e disso e tal. Em vez de guardar isso pra usar contra mim num ao vivo, igual aconteceu algumas vezes e tal. Ela me corrigia de uma forma leve, entendeu? Sem me crucificar. Me instruindo e não me julgando. Então, aí já falei... Poxa... Não te usando pro jogo, né? A seu favor. Exato. Tem muito isso. O cara pegar e montar em você pra pegar pra ele, né? Você falar alguma coisa, a pessoa deixa pra usar isso como arma. Nossa, Mariano! Em vez de falar na hora... Em vez de falar na hora... Em vez de falar na hora... Em vez de falar na hora, tá? Em vez de falar na hora, tá? Guarda, guarda pra usar num ao vivo. Perfeito, perfeito. Então, assim... Isso já... Ela já começou a me conquistar aí. E aí, cara, foi indo. Então, eu tinha muito esse receio. Mas, graças a Deus... Vou lembrar que ele não começou. Ele tava... Ele tava meio assim, né? Ele tava... Ele tava... Cusão, tá? Tava com... Tava com medo. Tava com medo. Cusãozinho. Cusãozinho. Tava com medo. Sabe o que eu percebo? Nós vivemos em um momento... E eu falo isso até pra mim, assim... De... Onde palavra não vale muito, sabe? Antigamente, eu acho isso... Também acho. E acho isso tão incrível. Concordo com você. Porque antigamente... Não era necessário... Palavra... Contrapo... Falando que a sua palavra valia... Bigode que a gente fala. Concordo com você. Se eu tenho a minha palavra pra você, que eu vou fazer isso, eu vou fazer. Por questão, assim, de dignidade. Eu vou honrar minha palavra. Tenho o mesmo pensamento que você. E hoje em dia, a palavra não vale mais de nada. As pessoas já começam tudo hoje pensando no fim, né, cara? Você vai em contrato. Os relacionamentos já começam... Você quer fazer... Divisão de bens. Isso. Não sei o que, não sei o que. Multa contratual. Vamos casar, mas vamos fazer um contrato pra casar, velho. Mas até em relacionamentos também. Nós vivemos em um momento de falsas promessas, de palavras banais. A gente tava até vendo, conversando sobre isso, que foi o dia dos namorados, né? Nós fomos viajar e nós vimos muitas declarações apaixonadas de amor eterno. E aí, essa semana até saiu um caso de um... Não, café bom. Café tá bom? Não. Saiu, assim, com um cara, traiu a mulher, engravidou a amante... E ela descobriu, tipo, três dias depois do dia dos namorados. Que aí viralizou na internet e tudo mais. Que beleza, hein? Pra ver, né? Dois dias atrás postou um texto falando tanto que amava, que era vida e tudo mais. E aí, dois dias depois, tá aí escancarado, que engravidou a amante e tal. E voltando no assunto da fazenda, talvez não. Naquele momento eu não conseguia entender isso, porque eu também fui segmentada, aprendia sempre a ter palavras muito rasas. E quando ele falava que eu não posso falar pra você agora o que será da gente ir lá fora, porque eu não sei. Eu não sei como que vai estar minha família, eu não sei como é que vai estar meu trabalho, eu não sei se eu posso, de fato, cumprir isso. Se eu vou ter tempo pra você... É, perfeito. Não sei se as agendas vão conseguir. Mas você sabe que pode ser a estratégia dele, né? Ah, também, porque aí se não... Joguinho? Foi a forma mais honesta e injusta. Ele tava jogando comigo. Eu percebi isso. Mas aí eu vou prometer... Como é que eu vou prometer uma coisa que eu não posso... Que tá no escuro, cara. Você jogou com ela. Não joguei nada. Você olhou pra ela e falou assim, meu Deus, não vou suportar a pressão. Não vou dar conta desse jeito. Aí ela vinha e ele falava assim... Não vou aguentar. Tadinha, ela encheu o olho da agricultão, pegava assim e falava assim... Então, vai ficar aqui, tá? Não sei se vai lá pra fora. Aí ela... Não era assim, não. Não era assim, não. Ela que me dava mais patada lá, bicho. Não, ela até te dava patada, mas você ia do coração que ela... Não é, é porque... Na aula fora, eu não vou garantir. Toda hora vinha esse assunto. Ela fazia isso, porque eu... Mas ele foi um cara corretíssimo. Ele foi uma filhada que ela deu nele. Não, mas ele deu. Depois ela entendeu, né? Mas, Carioca, eu... Carioca e bola, eu... Eu preferia naquele momento... Olha que louco, o tanto que nós somos... É... A... Sei lá. A noia. A noia que nós... Eu preferia naquele momento que ele me prometesse um falso amor. Tipo assim, naquele momento... Que ele te desse uma enganadinha. Tipo assim, pra saciar o meu ego de que... Não, ele vai ficar comigo lá fora. E aí, se saísse e não desse certo, eu ia sofrer. Ai, ele mentiu e tal. Mas naquele momento, pelo meu ego, assim... Tipo, vou dizer ego, orgulho também... Eu preferia que ele talvez mentisse do que falasse a verdade. Olha. É loucura. É loucura. É loucura. É loucura. É porque nós vivemos em um momento em que as pessoas, elas querem também ficar provando pra fulano, pra ciclano, porque o amor é verdadeiro. Então, eu também aprendi muito com ele, pra entender que... Mas não tem como você provar. É só a vivência. É sempre melhor. Também acho. Você de verdade é sempre a melhor saída. Você já pensou se eu prometo pra ela amor eterno, lá, tal, 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 não sei o quê? Mas é o que mais acontece. E sai aqui fora e não dá certo. Mas isso acontece. É o que mais acontece. E assim, o fandom de casal, irmão, fã clube de casal de real show, você não tá entendendo. É bravo. Ele se realiza em cima de você, já é pra lá, não é? Assim, eles são uma... De uma fidelidade de um negócio assim que você não acredita. Eu lembro direitinho que eu não sabia e o domini terminar. Cara, ela me mostrava as coisas e o cara... Aí você sabe o que é o fator psiquiátrico da loucura. Você sabe o que eu acho que é a loucura? De uma ficar brava. Porque, por exemplo, as pessoas têm um relacionamento em casa. Aí não tá muito legal. Mas ela gosta da pessoa. E vice-versa, tá? Não tô dizendo homem ou mulher. Quando olha pra vocês, se der errado, elas pegam vocês como exemplo. Se der errado, como é que ela vai explicar? Sim. Esse é o problema. É, mas cara... Mas os caras estão... Sabe assim ou não? Os caras estão, teoricamente, num jogo. Porque aquilo ali é um jogo. Sim, sim. E é o que vocês falaram, cara. Como é que vocês vão saber o que vai? Não dá pra você saber, irmão. Não, e assim, você tá lá. Ali dentro você fica carente. Foi muito honesto. Ali dentro... Então, isso que é do caralho. Paralelo com câmera, né, pai? Você tá no mundo paralelo, tipo... Sim. 24 horas. Você não sabe que horas são. Você não tem informação nenhuma do mundo externo, cara. Não, e qualquer merda que você falar pra ela vai tá registrado, velho. Acabou. Não tem como você... Ah, não falei isso. Falou sim. É, você vê. A gente não sabia se tinha pandemia ou não. Você ainda tava contando. Pra você ter noção... Verdade. A gente tava lá dentro e no começo não passava avião nenhum. Do meio pro final começou a passar avião direto em cima. Olha pra você ver. A gente falou... Caramba, velho. A pandemia tá acabando. As coisas tão voltando. Abriu os aeroportes. Isso era o tipo de referência que a gente tinha, cara. Que, pô, é uma mega referência, né? Então, na minha cabeça. Pô, os voos tão voltando. A pandemia tá acabando. Os shows tão voltando. Pô, eu vou sair daqui. Eu vou ter um monte de trabalho. Puta, arregaçando. E tal, tal, tal. E tal. Então, você começa... Pô, minha mãe tinha recém-tratado um câncer. Não sabia como é que ela tava. Eu lembro. Se se voltou ou não. Eu lembro que eu até falei com você. É, eu lembro. Quando minha mãe foi tratada, você me mandou mensagem e tal. Então, assim, é tudo muito no escuro, cara. Sim. E pra mim, eu prometi um negócio pra ela ali. E eu, sem saber se eu ia cumprir. A minha vontade, na hora ali, eu já tava apaixonado, velho. Ali dentro. Só que, como você falou, ali dentro você tá... É obrigado a ter os mesmos lazeres, os mesmos defeitos. Tá emocionado. Você tá carinho. Você tá carinho. Tudo ali. A carinha, a carinha. A carinha, a carinha. É verdade, cara. É foda. Já tinha acertado embaixo da... Tem moleque que laço, o laço boi. Laçou pelo aqui, ó. Laçou o boi. E esse boi é brabo. Esse boi aqui é fujal. Boi fujal. Fujal. Esse boi fujal. Esse boi tungão, né? Boi brabo. É, mas tem moleque que tem o bem dormido, né? Bem dormido. Comecei com a cebola, maçã. É, mano. Não me laçou. Pinotiza, cara. Porra, a minha mulher é a mesma coisa, meu irmão. Pinotiza, né? Ela me laçou de um jeito, cara. Assim, aprendo tanto. Cara, eu tô com 36 anos. Já tive alguns relacionamentos. Assim, é completamente diferente de tudo que eu já vivi. Um relacionamento com a Jaque. Assim, as coisas que ela me ensina todo dia, até de manias, de vista que eu tinha, domingo. Sim, normal também. Normal. Desde a minha criação, da forma que eu conduzi um relacionamento. Hoje é tudo tão leve, velho. Tão de boa, assim. Não tem cobrança. Não tem... É tudo tão... Mas nem a maturidade. Cara... Você não tem 20 anos, né, pai? Ela tá com 29. Mas é mulher precoce. Mas tem gente que também tem, sei lá, 70 anos e não tem, velho. Sim. Uma coisa deles, velho. Ele não é assim e tal, tá mudando. Tipo, cara, eu tô amadurecendo e tô mudando. Não, eu não. O cara manter as coisas que não deram certo em relacionamento passado. Ele quer que eu passe de qualquer jeito. Ele quer que eu seja infeliz igual ele, cara. Olha aí. Igual. Triste. Eu não chora. Vamos ali, cara. Não posso. Eu não posso. Eu fui em um monte de lugar. Paola, não deixa. Claro que deixa. Fui na NBA. Faz nada. Faz nada. Isso é uma coisa que a Jaque tem comigo assim, cara. Não me priva de em lugar nenhum. É, ele vai na balada. Ai, que legal. Cara, é maravilhoso, né? Se ele quiser, ele vai. Se ele quiser. Mas ele nunca quer, entendeu? Mas ele não quer, mãe. Ele não quer, ué. Deixa eu falar uma coisa pra você, já que tocou nesse assunto, pra dar um exemplo. Quando nós saímos da fazenda, primeiro de tudo, assim, na minha concepção, e é o que eu passo pra ele e pras pessoas que convivem comigo, só tem que estar num relacionamento se ambos quiserem, porque eu não posso ser egoísta ao ponto de eu gostar, amar e querer estar com ele e ele não quer. Então, assim, se você não está feliz comigo, siga a sua vida, mas seja homem e seja honesto de chegar em mim e falar. Perfeito. Não estou feliz com você. Muito obrigado. Ela já enquadra, né, pai? Ela não tem o mundo. É muito legal. Quem saiu primeiro? Eu. Eu saí uma semana antes, ele saiu uma semana depois. Foi ótimo, que aí ele sofreu. Aí ele... Cara, foi foda. Sofreu, velho. Meu Deus. Cara, a semana, ela saiu, uma semana eu saí na outra. O tempo não passava. Semana maldita. Mas você estava sofrendo de amor? Cara, eu não sei dizer o que eu estava sofrendo de amor. O que que era? Era uma angústia. Saudade da morena. Você sabe o que é muito maluco? Você sabe o que é muito maluco no reality, cara? É porque é um jogo. E é como se fosse... Quando a pessoa sai, ela está com você ali na sala. Ela desce para a votação e ela não volta mais. Deve dar a tristeza da porra. É como se a pessoa morreu. É, é. É um game over. Não, e o casal tem um porém. Porque se ela for, ele já sabe que eu sou o próximo. Mais ou menos. Ah, pode ser verdade. Entendeu? É. Mas é o que você falou. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, também. Mas você está ali sentadinho, sentadinho para o teu brother voltar e o cara não volta. E assim... Morreu, cara. É como se morresse. Caralho. Para game over. Imagina que você deve ter ficado acabado, cara. Está louco. Eu não sabia, assim, que... Não, e dura que volta um bosta que você não queria que voltasse. Isso que é foda. O foda é isso, cara. É foda. Você fala, puta, voltou esse filha da puta e o meu amorzão não voltou, cara. É foda. Puta que pariu. E assim, eu tinha certeza que ela ia voltar. Tinha certeza. E aí, quando voltou, cara, eu fiquei um tempo meio inércio, assim. E aí, pô, na outra festa, bebi pra caralho e tal. E aí, aí começou o perrengue do porta-retrato, né? Cara, a hora não passava, assim. E aí, bicho, eu pegava o roupão para sentir o cheiro dela. Caralho, irmão. Uns trens, assim, que eu falava... É fitiço bom, hein, filha. Bem dormido. Bem dormido. Isso porque não teve nem chá, né? É. Foi antes do chá. Se tivesse um chá, estava bem. Esse é o problema. Mas quando ele não tem um chá, o cara fica mais louco. Se tivesse um chá, ele também... Três meses ali, só na roçada, no joelho. Parece que tem um... Você imagina. Só na roçadinha do joelho ali, ó. Pai do céu, velho. Tenso. Caralho, irmão. Isso deve ser foda, hein? Meu Deus, isso aí é maldade do reality. É maldade. Isso é maldade. Mas eles não proibem. Se você quiser fazer, você vai mais, mais noz. Mas não dá, né? 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 Não dá pra meter o... Aquele colchãozinho, né? Mas eles não mostram, não. É, não tem como. Eles não mostram, não. Não dá. Ah, mas vaza. Sempre vaza. A galera do Play Plus... Sempre vaza. Eu não dou conta. Eu não vi, né? Eu sei de coisas que aconteceram, mas eu não vi quando saíram. É, eu acho que o padre não passa, né? É, eles tiram a... Eles não passam, não. A imitura é muito zen. Não, eles protegem as pessoas. É, eles protegem, eles protegem. Mas assim, eu não consigo não. Aconteceu coisas que a gente não sabia, do tipo, galera que não tava namorando e aconteceu alguma coisa, assim, de repente? Não. Não, não. Só casal. Só casal. Só casal. Só casal. Não, não. É, mas eu já ouvi, tipo, de amigos que participaram de outras edições, mas que o povo é igual que eu, o tempo todo. Big Brother teve uma parada aí. Big Brother teve. É. Big Brother também teve. Ah, mas acho que em todos tem meio miguezão. Meio miguezão. E tem aquele da MTV. Só a mãe. Situação de bosta. O da MTV já é brasileirinha. Mas é que ele vai, a galera... Ah, mas diferente. Tem um que é do Rio, que eu não sei o que. É, eu fui comentarista dos soltos em Floripa. Que também foi pesadão. É pesadão, né? É pesadão, né? Mostra... Tem um tempo que é canal fechado, não é canal aberto, enfim. Era só na HBO, acho que era, não sei qual foi, na Amazon. É a Amazon. A Amazon, é. Mas assim, cara, são tipos de coisas assim que não... Pra mim não dá pra fazer. Eu também acho esquisitíssimo, é o que você falou. Aí tua mãe vê, né? Mãe dela vê. O porta-retrado da minha irmã bem ali do lado, dá não. Não dá. Não, na vida real dá, mas dá. É uma situação de bosta. Vamos lá falar do nosso... Nossa querida... Ei, a prossoja. Mato Poço gosta da prossoja, né, Boletar? A prossoja, pra você entender. Matrocina a nós também, a prossoja. A prossoja é demais, cara. Ela ajuda creches, asilos, entidades filantrópicas e a paz. O agro-solidário em 84 instituições no estado do Mato Grosso, meu amigo. O programa social da prossoja chama-se agro-solidário, cariô. É maravilhoso. Inclusive, bora. Olha o que esses caras fazem. Inclusive, nós tomamos aquele belíssimo... Um leitinho de soja. Pô, manda aquele morango. Pô, Fernandinho. Pô, manda aquele morango, pô. Pô, quebra essa pra nós, né? Pelo amor de Deus. Aquela bebida à base de soja, que é uma maravilha... Espetáculo. Pra crianças, idosas e enfermos, a prossoja Mato Grosso disponibiliza nutricionistas para a orientação de mães de baixa renda para produzir alimentos com soja, Boletar. É isso aí. Você quer saber mais, quer sempre estar informado do que a prossoja anda fazendo no Mato Grosso? É o seguinte, arroba a prossoja no Instagram e no YouTube ou a prossoja.com.br. A prossoja MT, Boletar. A prossoja MT no Instagram e no YouTube ou a prossoja.com.br. Pra você conhecer o trabalho desses caras que é demais, tá? Prossoja Mato Grosso, qualquer coisa, o QR Code tá aí na tela, link na descrição. Já põe a camerazinha, prossoja MT, acabou. Tem documentário também. Você vai entender tudo que esses caras estão fazendo. E, meu, só gemilha com esses caras, não tem pra ninguém. Tem documentário também lá no nosso... Na nossa querida Panflix, nosso querido amigo Tutinha, meu. Tem, né, Panflix? Vamos ver pro sonja, meu. Tô me documentando no nome de Panflix, meu. Beijo, tio Tuta. É maravilhoso. Beijo, tio Tuta. Fernandinho, beijo, a prossoja Mato Grosso, valeu, tamo junto. É isso aí. Então, você que quer acompanhar um pouco mais do agronegócio, saber da importância. Quer entender um pouquinho mais, é. Porque muito se fala do agronegócio, mal sabe que o agronegócio no Brasil é o que tá bancando a nossa economia, a nossa mola motriz, tá certo, Boletar? É através do nosso agronegócio. E outra coisa que as pessoas precisam saber é a proteção ambiental. A coisa com a prossoja é coisa séria. Eles são muito preocupados com o desmatamento. O código florestal brasileiro é cumprido a risca com o pessoal. Então, você sabe que os mananciais, as florestas, tudo de acordo com o código florestal, você que é produtor da prossoja tem todas as orientações de como proceder da melhor maneira possível. Plantando, mas cuidando também da nossa querida natureza, nossa querida floresta. onde o estado, a nossa querida, é sensacional, né, o estado do Mato Grosso ainda pertence ali ao norte, né, o nortão, né, tem ali a nossa querida floresta amazônica. Que isso, é ótimo. É, o que ele falou que é um cara estudado, né. Nossa querida floresta. É feio, mas estudado é o que ele falou, né. É feio, mas estudado. É feio, mas estudado. Estudei em geografia muito, eu gosto muito. Não, eu falo errado porque nós queremos estudar, mas é. E estudar, mano, como é que era, cara? Como é que era a sua vida estudantil? Eu queria saber, assim, tu curtiu o quê? Qual era a tua vibe, assim, onde você tinha as melhores notas? Ah, nota na, que eu era melhor a educação física, né. Eu era bom de educação física e recreio. Eu só no recreio. Mas assim, eu fiz faculdade, zootecnia. Que legal, irmão. Larguei no último semestre, cara. Puta que pariu. Larguei no último semestre, cara. Era meu sonho de moleque fazer zootecnia. Larguei no último semestre para cantar em boteco. Pra você ver. Vagabundo. Tem que seguir. Vagabundo, cara. Tem que seguir o que manda, irmão. E assim, não tinha jeito, cara. Eu era o meu sonho de moleque, mas aí, terminando a faculdade, eu falei, cara... Vou cantar. É isso que eu quero. E eu larguei tudo. Minha mãe ficou doida na época. Meu irmão também. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia com o meu irmão. Era sócio com o meu irmão de uma empresa de tecnologia. Imagina, deve ter ficado do demônio. Larguei tudo, mas foi meio que cena de filme, assim mesmo, sabe? Eu lembro que eu trabalhava de terno e gravata, cara. Ai, que bonitinho, meu irmão. Na minha sala, assim, na minha mesa, eu aquele enculcado. Falei, cara, não é isso que eu quero pra mim, não. Aí, levantei, Arthur. Agora eu me demito. Cara, não é isso aqui pra mim, não. Eu vou cantar em boteco. Ele falou, vai, você tá louco. A empresa tá começando a dar certo aqui. Eu falei, bicho, continua aí com você. Você é faltando seis meses pra se formar. Larguei o terno, fui pra casa. Falei, mãe, larguei faculdade. Catou a viola e fui embora. Foi pro mundo. E fui embora. É, meu irmão. E cantando em boteco, cara. Não tinha época, não tinha projeção nenhuma, assim. Falei, vê aí. Na boca de saída de faculdade. Tocava no... Começava já aí, cara. Nessa época, a gente tocava de terça a domingo, assim, em três, quatro lugares por noite, cara. Então... Por noite. Por noite. Caralho, irmão. E assim, só que era tudo troco de seis garrafas de cerveja, cinquenta reais, cem reais, tal. Prato de macarrão. É, levava os amigos, já ficava mais com o dobro do cachê lá, que pagava cerveja pros amigos. Pros amigos. Mas chegava na aula, cara, eu dormia. De cansado, né? Lógico, caralho. Porque na época eu trabalhava, na hora do almoço eu fazia entrega de marmita, né? Aí estudava de manhã e à tarde. Peraí, 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 peraí. Vocês inventaram o iFood, não? Caralho, cara, inventou o iFood. Não, entrega de marmita. Tu entregava marmita como assim, pai? Minha mãe tinha uma marmitaria na época. E aí eu trabalhava de entregador no almoço pra ela. Trabalhava, estudava de manhã. À tarde eu trabalhava numa sorveteria. E à noite entregava a pizza. E aí saía da pizza e ia cantar nos botecos. Você fazer 500 coisas, bicho. 500 coisas. E era paulal, velho. Caralho, irmão. E aí chegou na hora, falei, cara, quer saber? Vou largar a mão. Vou só cantar. Vou só cantar em boteco. Ah, continuei ajudando minha mãe nas entregas das marmitas e tal. Mas larguei a sorveteria, a pizzaria e fui promotor de venda também. Já trabalhei numa porrada de coisa. O que que te tocou pra você ir pra música? Onde foi essa chama? Que música? Que artista? O que que foi a liga ali? O bu? O encontro da música com vocês falando é isso que eu quero. Eu sempre gostei muito de música sertaneja. O Mato Grosso do Sul é um estado muito sertanejo. Muito. E assim, cara, é até bizarro de falar. Porque todo mundo ali é todo mundo muito próximo, cara. Pra você ter noção, eu estudei no Jardim 2 e no pré com o irmão do Michel Teló. Caralho. O Teutônio. Então, assim, o Michel ia buscar a gente na escola quase todo dia. Caralho, velho. Os pais dele tinham uma padaria e minha mãe tinha uma loja de flor artificial. Esse outro cara, gente boa, né, bicho? Como ele é legal, cara. Incrível. Puta que pariu. Então, assim, amigo de infância também. O Luan, cara, era meu vizinho em Campo Grande, assim. Morava na mesma rua. Luan Santana, tipo... Pô, só cara bonita nessa aqui. Que quarteirão é esse? Não dá pra você ser outra coisa, irmão. Cara, Luan, vizinho, assim. Que quarteirão. Não, não dá pra ele ser outra coisa, cara. Vai ser o quê? Entregava marmita na casa dele quase todo dia também. Pô, Maria Cecília e Rodolfo faziam faculdade comigo. Então, assim, toda essa galera do sertanejo era todo mundo conhecido ali. Puta que legal, cara. Então, pô, cresci ouvindo Zezé, Milionário Zezé Rico. Chitão, João Paulo Daniel e tal. Mau, o que que fez você ir? Teve algum? Quero ser quem? Não. Não teve isso? Nunca teve, assim, de referência de quero ser, não. Porque, cara, no começo era pra tomar cervejinha. Você queria tocar. Era pra tomar cervejinha e mexer com as meninas, cara. Era isso, assim. Acho que é o começo de todo mundo, é isso, cara. O frango começou a aprender a tocar violão e tal. Eu fiquei olhando ali e pegar um violão emprestado de um amigo. Fui aprendendo a tocar e tal. E aí ele começou a tocar com essa dupla, né? E precisava de alguém pra fazer o violão base. Ele me convidou. Aí começamos a tocar e tal. E os meninos terminaram a dupla e a gente foi arriscando, cara. E foi, hein? Puta que legal, cara. É mesmo, bem parecido com a história da Jack, a questão assim. Acho que tudo na vida, cara. Quando você não coloca muita expectativa... Nada na minha vida eu boto expectativa, cara. Assim, porque eu tenho... Eu acho que a frustração é muito... Foda. Muito foda. Então tudo que eu vou fazer, cara... Se por acaso não der certo... Tem gente que fala, ah, você é pessimista. Não, cara. Eu não sou pessimista. Eu só não crio muita expectativa. Porque quando você chega lá e se frustra, eu acho que é muito... Eu prefiro muito mais me surpreender do que me frustrar. Você é o mesmo esquema da Jack. Aquela sua foi tão de boa que ela... Cara, foi indo... Desfilou ali. Em 2010 veio o garagem do Faustão. Naturalzão. E como é que tu chegou lá? Qual foi a... Eu já tinha inscrito a gente em outras edições. Mas nunca... Nesse ano... Apareceu lá. Você nem esperava e apareceu. Ligaram pra você. A gente já viu no site que estava concorrendo, assim. Porque o Marfão da época... Mandou, ela escreveu vocês. Escreveu a gente. E aí foi pré-selecionado e tal. E aí fomos pra votação. Foi naquete que ficou entre os quatro finalistas. E aí já foi pro programa. Que legal. Que demais, cara. Aí, Jaquim, a história de vocês é do caralho. É bem parecida. É louco. Alguma coisa está acontecendo, né, meu? O negócio acho que vai dar certo. E aí, a partir daí, foi quando eu larguei faculdade, larguei tudo, pra gente começar a viver só de música. E aí... Vocês moraram juntos ou não? Porque tem muito essa coisa de... De morar junto e ficar compondo. É porque ficar compondo nesse começo, né? O Munhoz, assim, a vida inteira. A gente é amigo desde os seis anos de idade, né? E éramos vizinhos também ali. Morava na esquina de casa. Então, a gente cresceu junto. A gente morou junto, cara. Uma época em Olímpia. Perto de São José do Rio Preto ali. Mas foi coisa de quatro, cinco meses só também. Porque daí, de lá, eu já vim embora pra São Paulo. Ele morou um tempo em Mojiguassu. Então, moramos três meses juntos, assim. Mas na época, era vizinho. A gente vivia junto o tempo todo. Pra compor, né? Porque compor é uma... Compor é um negócio muito louco, né, velho? O Munhoz não compõe muito, né? Ele tem algumas músicas e tal, mas ele não costuma compor com muita frequência. Eu sou muito mais da comporção. Você é um... Você compõe através da letra primeiro ou música? Como é que é a tua ideia? Cara, eu já vou construindo a melodia junto com a letra, assim. Eu pego um tema, né? Tipo, alguma coisa que me vem na cabeça, alguma inspiração que eu tive e aí vou desenhando a letra já junto com a melodia, né? Esse é... Tem vários jeitos. Tem gente que faz a letra inteira e depois põe a melodia em cima. É inspiração ou transpiração pra você? Mas, assim, é mais orgânico? Ah, vou precisar fazer uma música? É mais mecânico ou precisa estar inspirado? Cara, eu não preciso estar inspirado. Eu acho que comigo são coisas que acontecem no dia a dia, assim. Tipo, igual, passo uma situação com a Jaque, isso aqui dá música. Entendi. E aí eu guardo tal situação e faço. Ele já fez duas pra mim. E aí sim. Ah, vamos casar. Não, não. Aí sim. Na verdade, três. Na verdade, ele fez três músicas também. Tá vendo? Você já esqueceu uma. É porque ele tem que andar um milhão e meio, que foi a nossa história na Fazenda. Aí ele fez um... Bem melhor com você. A Bem Melhor e a outra por... E a outra é do contexto, né? Sim, andando agora. É, essa última que eu fiz é mais pela história, assim, né? Que tem... A gente recebe muito hater na internet que fica... Vem falar pra ela que o cara certo pra ela é o ex dela. Vem falar... É gente que não tem o que fazer. É, e aí a música fala justamente isso. Entende. Fala... Vai cuidar da sua vida. Vem cuidar da puta. Vai cuidar do seu merda. É tipo isso. Tem merda na música mesmo. Falar. É... Pra quem não quer ver o amor dar certo, qualquer amor do mundo dá errado. E pra esse povo que só fala merda, ninguém presta. Ninguém presta. Boa. E aí vai embora. Boa. Tipo, a pessoa que não quer ver o amor dar certo, qualquer... Pode ser as duas pessoas mais perfeitas do mundo que vai achar defeito. Vai. Tudo, entendeu? Vai. Então é mais ou menos isso. Então... Pô, que legal. Geralmente é coisas que acontecem no meu dia a dia. Às vezes eu vejo uma frase, alguma coisa que... Que dá música. É. É tudo, assim, acho que é uma inspiração mesmo. Vou pegar agora e vou compor. E ficar pensando em alguma coisa assim. Não é muito minha praia, não. E mesmo vocês dois tendo se conhecido no reality, foi do caralho e tal, o que é o mais foda lá dentro? O mais saudade da família? O que que pega numa porra, numa fazenda mesmo? Falta de notícia da família. Saudade da família. Você não sabe o que tá acontecendo. Não, mas eles falavam assim, que se algum... Você tinha a opção de decidir se você queria saber se é algo negativo, algo muito ruim. Se é alguma merda. É, tipo assim, aconteceu um... Faleceu alguém. Você quer ficar sabendo ou você opta em não saber? Entendi, entendi. Isso é antes de entrar, eles fazem essa pergunta. Então, igual a mãe dele tinha acabado de passar por um tratamento de câncer. Ele tinha esse medo de como tava a família dele. Com certeza não saber como que as pessoas que nós... Não tem notícia, né? Não tem notícia. Acho que a falta de notícia da família... Não teve umas cartas, umas paradas de cartas? Não, no Power Couple tem cartas. Não, não teve lá na... Teve uma aqui na fazenda? Foi no final... Foi tão bonita aquela ação. Que foi na ação de Natal. Puta, aquilo foi tão bonita. Ai, aquela ação foi linda, né? Foi bonita. Nossa, foi muito linda. Puta, eu chorei, mano. Quer dizer, eu chorar não é muito, mas... Eu chorei também. Mas foi maneiro, foi maneiro. Foi muito bonito. Uma bela sacada, que eles estavam, acho que, 90 dias. Aí eles sentaram no lugarzinho e do nada... Na casa da água. Era a ação de receber a carta. Eles do nada receberam uma carta. E a pessoa aparecia. E a pessoa chegava ali. Foi muito fora. Foi lindo. Não, e é maluco, cara, que você tá ali dentro sem notícia nenhuma. Eu fico imaginando se passar ali e chegasse minha mãe ali, tá doido. Jesus amado. É loucura. Ai, Dona, a gente ia amar aparecer na... E você está bem com a mãe dele? Nossa Senhora. A gente adora tricotar, focar, falar... Cara, eu nunca vi, velho. Tua mãe mora lá em... Campo Grande. Campo Grande. Junta as duas, cara, eu fico assim... Que bom, né? Nós estamos muito bem, graças a Deus. Pô, tem que casar logo, irmão. Se não, cara, e minha mãe, velho. Nossa, você também? Eu, na lógica, vocês estão tão bem, cara. Eu não tenho nem mulher, meu irmão. Você conhece alguém pra bola casar, não? Você conhece alguém? Indica alguém aí pra bola casar. Bola que é casar. Mas vocês são tão do caralho, velho. Tem que casar com o Carlinho. Com o Carlinho eu casaria, velho. Carlinho é meu irmão, pô. Carlinho é meu irmãozão. É, você tem uma amiga, não? É gente boa demais, cara. Tá saindo a fase sem amigas. Puta que pariu. Minhas amigas estão todas namorando, aquela. Mas amigas que estão aí nos assistindo, se vocês estão afim de conhecer o bola... Boleta. Não bota muito um bola, não dá muito ocupada. Um carioca, tal, se quiser. Não, boleta. Boleta. Obrigado, viu? Olha, o coração de Chagas. Ele tem um barbeiro. É um coração de Chagas, tá ligado? Não, na hora que chega, você vai ver. Mas esses assim, na hora que amarrar, vai vir, vai virar aqueles... É, marca a... Não, mas já tô velho, irmão. Não, é que o bola, eu juro pra você, gente. Eu já tô velhinho. Eu já vi gente trágica. Esse aqui, esse aqui é o Oscar. Eu falei pra ele, vamos fazer um show com as suas tragédias amorosas. Mas você vai ganhar dinheiro em cima da sua tristeza. Eu falo que é uma tragédia. Pode ser, se fizer isso, é verdade. É, você tem que reverter isso pra algum tipo. É, pode ser. Aí você vai começar a se relacionar, porque mesmo que não der certo, vai gerar uma boa história e isso vai ser lucrativo no final. Olha que moleque. Irmão. Visionário. Visionário. Eu vou trocar, vou trocar. Vou trocar empresário. Vocês têm alguma coisa em conjunto? Vocês têm um... Porque, porra... Tem. Eu vi que na rede social vocês estão bombando, né, velho? Cara, empresa nós não temos ainda, né? A gente tem o canal Maline, que é um canal no YouTube, né? Nas redes sociais, onde a gente faz alguns conteúdos e tal. E isso acaba gerando alguns patrocínios. Mas temos alguns planos aí. Eu tenho uma marca de roupa que eu fiz antes de entrar pra fazenda. Mas acabou estacionando. A gente tá com planos agora de reativar ela. Pra abrir juntos mesmo. Fazer a parte feminina toda dela e tal. Então, assim, a gente tem alguns planos, mas não temos nada de... Empresa ainda consolidada juntos, não. A gente faz muito trabalho em rede social e tal. Sim. Não dá tempo, né, velho? A real é essa, né? É, Maline, de uma certa forma, ela virou uma marca. Virou uma marca, né? O casal Maline virou. O casal Maline é uma marca aí muito forte, graças aos nossos fãs, inclusive. Muito obrigada. A todos vocês que engajam. Aí vocês são muito engajados. São, são. É muito legal. Demais. Graças. Na hora que essa entrevista for no ar aqui, eles vão entupir. Putz, será que eles vão pegar a raiva de mim? Porque eu brinquei muito. Eles já aceitam. Que brincona. Eu falo uma puta barbaridade aqui. Às vezes, às vezes, às vezes. É zoeira. Galera já me janta aqui. Estamos dando risada aqui. Eles são tranquilaços. É. Olha lá, galera. Que legal. Casal Maline. Ó. S2. S2. Muito bom. Malinez, a gente te ama. Ele vem assim. Ele pros Malinez não brigarem. Malinez. Não brinca demais, cara. Cara, agora é legal, né? Você que é um... Você que veio da... Da... Não sei. Da moda. Não sei. Do desfile. Do... Beauty. Beauty. Você que veio da música. Que bacana que é a rede social. Que bacana que é a internet. Como transformou a vida das pessoas. Sim. Como dividiu a renda. Não tá na mão centralizada. Como descentralizou a renda pra todo mundo. E é muito incrível essa questão do digital influencer. Ele tem uma carga muito grande. Uma responsabilidade gigantesca. Quando você consegue entender isso. Que você está influenciando. E o seu influenciar pode ser tanto positivo como negativo. Então, eu acho muito importante quando o influenciador tem essa noção. Que ele tá falando diretamente com pessoas. Não são números. Independentemente da quantidade. E é muito incrível também que você trabalha de qualquer lugar. Você tem... Igual Mariana, ele é cantor. Mas ele consegue associar uma publicidade nas viagens dele. É tudo questão de logística. Com certeza. Ele faz o Google. Ele trabalha com o celular. Com certeza. Então, isso é muito bacana. Às vezes, perguntam-se. Qual que é o lado bom de ser influenciador? É ter essa facilidade de organizar a agenda. Essa questão da geografia. Que você pode estar em qualquer lugar. Que você vai conseguir entregar o seu trabalho. Mas, em contrapartida, tem uma coisa muito negativa. Que é a cobrança. O excesso de cobrança. E é como se na internet você nunca pudesse estar ruim. Mal. Triste. Então, se você desaparecer um pouquinho. Você não tá no seu melhor momento. As pessoas vão te cobrar. Não, mas pera aí. Porque acaba que você é um canal. Você é como se fosse uma série. A pessoa acompanha a sua vida diariamente. Ela quer ver o que tá acontecendo no outro capítulo. Ainda mais, cara. Depois que a gente... A nossa história começou dentro de um reality. Onde as pessoas tinham a possibilidade de acompanhar 24 horas. Perfeito. A gente tava dormindo. A câmera lá filmando. E o povo assistindo. Então, essa cobrança é ainda maior, cara. Quando sai. Quando a gente fica um pouquinho sem aparecer. Poxa, cadê vocês? Dá notícia. Quando eu saí, pra eu conseguir associar isso. Porque... Igual a Dona Tina mesmo fala. Minha sogra. Ela falou assim. Eu só dormi a hora que vocês iam dormir. E quando vocês demoraram, ficava nervosa. Porque... Ela falava. Já que eu saí com o celular aqui, ó. Cozinhando, olhando. Tudo era acompanhando vocês. É, fica ligado a ver que você falou 24 horas, irmão. 24 horas. E quando eu saí, as pessoas cobravam muito, né? Você não tá postando? O que você tá fazendo? E eu... Gente, mas eu tô só deitada. Não, você tem que postar. Abre uma caixa de tal. Tô dando um relax, né? Aí, não. Mas eu tô limpando a casa. Não, mas coloca o celular e deixa gravando que a gente quer ver. Você limpando a casa. Eu... Gente... Que isso? Tem limite, né, cara? Então, até conseguir associar. Eu imagino. Não, mas é que... Então, é uma coisa boa pra trair, né, Bola? Eu já andava tomando o cu. Você mandava o quê, mano? Ah, mandava. Então, não tá parecendo tão limpando a casa, filho da puta. Eu não dou o oposto, caralho. Tem que saber lidar, cara. Não, tem que saber lidar. Você tem que... Você tem que por limite. Tem que por limite, cara. Se não, você vira refém mesmo, entendeu? E a gente... Pô, você não é refém da rede social, né, cara? Que loucura isso, né? Que loucura, né? Mas é engraçado que desde que vocês saíram... Cara, todo mundo sempre falou... Sempre fala bem de vocês, entendeu? Isso. Galera só fala bem de vocês. Ah, não. Graças a Deus. Eu não vou falar um... Graças a Deus. Sabe... Ah, é uma liana... Não ouve, cara. Não escuta. Notícia, turma, os amigos em comum. A gente não dá brecha, cara. A gente não dá brecha, cara. É, exatamente. Exatamente. É tudo muito preto no branco. Tudo muito... Muito claro, muito... Não tem porquê falar. Às vezes as pessoas falam mal, mas porque elas criaram uma expectativa em cima da gente e nós não cumprimos com aquela expectativa que ela queria. Ah, mas já é problema dela, né? Então, mas é aquilo que eu te falei. Aí já é problema dela, né? Eu falei isso aqui. A pessoa tem um relacionamento, aí ela pega o teu, coloca de espelho, coloca... Sabe referência? Sim. Pô, velho. E eu também acho que... Ah, mas já é problema dela. Mas eu não tenho bola. É, sim. Ai, você viu o que eles fizeram? Você não vai fazer pra mim? Eu também acho que tem pessoas que não tem relacionamento, aí quer fazer do seu relacionamento um relacionamento dela. Perfeito. Que aí ela quer cuidar, ela quer... Não, porque... Agora é dia dos namorados, ele tem que fazer isso, porque ela vai gostar disso. A gente não tem que fazer nada. Cara, não tem, é ter, não tem, é... Eu lembro que uma vez, quando a gente tinha recém saído da fazenda, e aí teve o mês-versário, né, que isso eu comecei a comemorar agora com o Mariano. O Bola adora. Porque, ai, mês-versário. Você gosta dessa bola do mês-versário? Uma bosta. E aí, nós começamos a comemorar... O mês-versário. Não, não era a comemorar, era postar uma foto, né? Uma foto, tipo, um mês, dois meses, três meses e tal. Só que assim, gente, é um mês-versário. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Sim. E aí eu lembro que no primeiro mês-versário, no segundo mês-versário, não sei, um fã, não, tinha um fã-clube, né? Acabou comigo. Que era um absurdo eu não ter postado uma declaração, porque aquele data, não sei o quê. Falei, gente, mas que expectativa é essa? Eu não tenho culpa de não estar seguindo um roteiro que você criou. Você bolou, é? Sim, é ser, é uma coisa sua. Mas isso é chato, bicho. Eles sabem as datas do primeiro beijo, do primeiro não sei o quê, do primeiro tudo. Foda, né, cara? O nosso começo do relacionamento foi inteiro gravado. Então, eles têm a data do primeiro beijo, do primeiro não sei o quê, do dia que ela deitou no meu colo e tal. Eles têm tudo anotado com data e todo mês ou ano. Porque fazer isso pela ciência do Brasil, né? Pois é. Não, não. Você acha? Podia fazer pela ciência, né? Para o Brasil aí, mas... Logo no começo também, quando a gente saiu, a Jaque falou, amor, a gente precisa ir para casa porque eu falei na rede social que a gente ia fazer uma lasanha de berinjela e tal. E, meu, a gente estava super enrolado o negócio. Falei, amor, eu não estou a fim de passar agora no mercado para comprar trem, para chegar em casa e ter que cusar. Vamos comer um dogão aqui mesmo. Não, mas eu falei, eu falei, tá, mas não deu. É, mãe, é. Ah, mas eles vão ficar bravos. Eu falei, problema. Mas ninguém vai morrer porque você não fez a lasanha. Eu falei, amanhã, amanhã, ou se não der amanhã também, depois de amanhã a gente faz, você não tem que, não deve satisfação. Exatamente. Ah, você vira refém, né? Você vira refém. Aí ela, realmente, aí não fizemos naquele dia. No outro dia, fui à tarde, compramos. Gente, ontem a gente chegou cansado e tal, não sei o que, mas vamos fazer hoje. De boa, de boa. Tem uns dois, três que xingou ali, mas xingou vazio. Sempre tem, sempre tem. No dia, se você fizesse no dia que você combinou, alguém ia xingar também. Você não vai agradar. E você faz uma receita, né, velho? Você gosta de cozinha, né? Eu gosto, cara. Você é muito bem. Obrigada, meu Deus. E você não cozinha? Obrigada, senhor. Isso é nada. Não, eu cozinho, só que eu não gosto de cozinhar. Assim, eu gosto de cozinhar, sei lá, em uma... Ah, estou tomando um vinho e fazendo um almoço, um jantar, uma coisa esporádica. Assim, eu não gosto de ter essa obrigação de cozinhar. Aqui o homem já é mais... Não, você tem que ver igual assim, ah, sei lá, estou numa correria de trabalho, tem uma agravação. É igual hoje. Nós chegamos de viagem, eu tinha que tomar banho, lavar o cabelo, toda a função, aí secar o cabelo pra dar tempo pra chegar aqui. Aí ele falou, amor, vai tomando, mãe, que eu vou preparar no almoço. Obrigada, Deus. Obrigada, senhor. De não ter essa obrigação de, não, pera, eu vou fazer o almoço porque tem que almoçar e não sei o quê. Ai, maravilhoso. Abuso. Pensa na pessoa que abusa. Todo dia que é diferente. Não é, mas tem que abusar mesmo. É mesmo. E ainda se cozinha bem, né, cara? É porra. Aí eu falo, ah, queria uma sopa. Você sabe fazer ele? Não sei. Eu, na internet, né, amor? Ele, não, amor, vou descobrir agora. Não sei, mas vamos fazer. Vamos aprender. Vou aprender. Qual sopa que você gosta? Sopa de mandioquinha? Não, eu gosto de sopa, aquela sopa de vó de mãe que vai... Macarrão. Macarrão. Puta, ele minestrone. Eu gosto de minestrone. Um minestrone, é. Tipo isso. Vai carne, batata, macarrão. Minestrone, minestrone. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, aí pedi uma sopa e vinha só, ou era um legumes e uma carninha. Nunca vinha essa completa, né? Falei, ah, que sopa sem graça. Não gosto disso não. Tá aí no lugar errado. Ah, tem que me indicar nos lugares aí, então. Aqui, aqui do lado. Minestrone. Tem que me indicar nos lugares. Minestrone. Eu gosto de cozinhar. Assim, eu não sei cozinhar nada, assim. Não sei prato nenhum. Tipo, receita. Mas você aprende. Eu não sei receita. Mas o que você mandar eu cozinhar, eu faço. Entendeu? É mesmo, velho. É mão boa, cara. Mão boa. Então, assim, aprendi muita coisa com ela. Falar, faz um, sei lá, um estrogonofe. Eu vou fazer do meu jeito. É, você tem o seu... É, eu tenho a minha noção, entendeu? Fica bom, hein? Carretero, né, mano? Carretero. Carretero. Carretero é minha especialidade. É mesmo, né? Carretero é minha especialidade. Passa a receita aí que eu gosto. Eu até fome, velho. Carminha assada, né? Carretero. 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 Carretero é um lugar que faz um arroz e carreteiro, velho. Ah, é bom. Puta, é bom demais. Olha, velho, olha, olha. É bom. Carretero é chique. O melhor carreteiro que tem é com resto de churrasco, cara. É, isso. Não é com chá. Você picota tudo. Pega o resto do churrasco, pica tudo, cara. É meio mexidão, né? É. Mas é bom, hein? É bom. É bom. Tá aqui. Resto de churrasco. Mioca e amor no começo, velho. É bom demais da cor. Pô, vou guardar. Vou congelar resto de churrasco. Pô, congelar. Boa. Pô, congelar. A gente sempre, né? Pô, a carne esfriou dois minutos, ah, merda. É, joga fora. Guarda. Vou botar numa jipaque. Faz um carreteirão. Mete na... Dá aquela picada, faz um carreteirão. Adoro essas ideias. Pode guardar. Pode guardar, filho. Aí é só picar a cebola. Eu acho isso... Porque na... Desde quando eu sou criança, eu como carreteiro. Mas a gente só comia carreteiro quando sobrava carne no churrasco. Do churrasco. Não tinha essa possibilidade. Eu não sabia. De sair comprando carne. Melhor que tem. Mas hoje não sobra mais carne no churrasco. Hoje não tem nem churrasco, meu. Tá bom churrasco. Hoje não tem churrasco, hein? Tá barata a carne. Tá com bofe. Porra. Usa a pele do boi, meu. Caralho, velho. Tá brabo, velho. Tá brabo, irmão. Tá brabo. Ô, carne seca. Não é zoeira. Eu gosto de carne seca, então. Sabe quanto tá uma peça de carne seca? Não. 50 pau. Não, é caro, velho. Não, outro dia a gente foi no mercado... 50 reais um quadrado. Eu não sei que carne que era. Carne seca, velho. É caro. Eu vi lá uma carne assim... 400. Eu falei... Puta que pariu. É um teco de ouro, velho. Rapaz, não. Eu ia se ver hoje... Rabo, velho. Língua. Tá tudo caro. Tipo, coisa que na época... Pra você fazer uma feijuca, pra você fazer... Uma rabada. Na época de minha mãe, falaram... Cara, isso aqui... Era resto. Dava. 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 Isso aqui era miúdo. Era descarte. Verdade. Hoje em dia vai ver o preço de uma língua no mercado. Mas não é porque os caras também criaram a cultura da gourmetização. Virou gourmetização. Exatamente isso, hein. Não é? O cara faz um corte diferente. Pô, tu me deu a língua do chefe e tal. Eu quero ir lá. Gourmetizo. Você mete um... Você gosta de língua? Você mete um nome? Eu gosto. É a língua. É o prato preferido. A língua da minha mãe. Vocês comem a língua da minha mãe. É o rabo também. Mas como é que é o rabo da China? Eu já comi o rabo da minha mãe já. É bom, é bom. O rabo eu comi. É o caralho. Eu não pensei que faz isso da mãe, né? Eu já comi o rabo da minha mãe. Mas é sério, é difícil comer essas línguas. É o que é? Eu não gosto de língua, mas eu amo moela. Pô, moela? Eu sou apaixonado por moela. Amo ela? Amo ela. Amo ela. Fígado eu como, adoro. Fígado eu não gosto muito, não. Agora é moela. Uma língua. Língua, rabo. Cupim você gosta? Cupim eu gosto. Osso burro. Gratinadinho. Cupizinho eu gosto. Como é que você prepara o cupim? Eu só não gosto muito da língua. Cara, também. E do fígado. O jeito que eu mais gosto de cupim é o casqueirado mesmo. É isso aí. Tem um aqui do lado bom. Pega ele inteirão. Fura ele inteiro. Recheio com bacon, cebola, calabresa, queijo, provolone. Aí você vai casqueirando ele. É. Não. Mas é bom, enfim. É. Puta que pariu. Eu vi uma receita boa outro dia. Eu falei, pô, gostei. Você vai, pega a pecinha redondinha. Bota aquele pozinho que eu esqueci. Sabe qual é o nome desse pozinho churrasco agora que estão fazendo? Pozinho? É um negócio. Eu esqueci o nome agora. É um pó. Imagina um moto? Não, não. Tem um pó agora. Eu esqueci o nome dessa porra. Não sei. Vende um pó. Pode por mim, bim, bim. Não, não. É tipo um tempero mesmo. Eu esqueci o nome. Tem aí nas casas do ramo. E você... E você... Celofane no alumínio? É. Você dá uma... Leva ele no forno um pouquinho baixinho. É o cupim assado. Ele é... São dois... Esse no celofane no alumínio, ele fica desmanchando. É, isso é. E esse tempero vai pegar. Aí você tira uma hora. Olha que legal o boletar. Aí você... Geladeira. Só no dia seguinte que você pega ele, vai cortando fininho e faz na manteiguinha de garrafa, papai. Não é bom, né? Aí... O bicho pé. Cupim tem jeito de todo jeito de fazer. Cupim é muito bom, né? O que eu mais gosto é o casqueirado, velho. É, eu também. O casqueirado eu acho melhor. Você vai arrancando e... E assim, eu faço muito isso com o meu pai, cara. Que a gente senta pra resenha lá e fica tomando uma. E o cupim... Ela fica a noite inteira comendo um cupim só. Só arrancando a lasquinha. Você arranca a lasquinha. Aí joga uma salmourinha em cima, deixa dourar de novo. Pô, mas é bom demais. Que delícia. Puta que pariu. O Mariano faz churrasco todo dia. Você é churrasqueiro, é? Rapaz. Eu adoro churrasco também. Puta que pariu. Eu, se eu ficar dois dias sem comer carne, eu também sou doido em churrasco. Eu não aguento ficar sem carne, não. Qual é a tua carne predileta do churrasco? Cara, do churrasco, costela, né? Costela, cupim, fraldinha. Eu ia falar minha, a fraldinha. Eu ia bem preparada, né? A fraldinha na costarda. Eu adoro fraldinha, velho. Nossa senhora. Tem uma carne. Tá dando fogo, velho. Coraçãozinha, eu amo. Eu amo. Procura um corte de carne, chama entranha. Não conheço. Entranha. O nome é ruim pra caralho, já. É o diafragma, porque assim, é aquela capinha da costela, né? Irmão, você não tá entendendo, não. Fazer igual a gente. É carne mesmo, não é? É o de hoje faz. É a capinha da costela ali, chama diafragma. É, o diafragma. É o que sai o mugido. Ela é uma fraldinha dez vezes melhor e mais macia. Ela é bem fininha, assim, ó, magrinha. Menino. Eu gosto da ripa. Costela. Costela de ripa. Costela de ripa. Assado de tia. É assadinho de tira. Assado de tira. A ripinha, quando você põe ela... Vai querendo banho? Pode ir, pode ir. Mas não é a ripa. Ripa não existe. É assado de tira, pô. Você não vai no negócio me dar a ripa. Costela de ripa. A gente chama... Costela de ripa, sim. É. Costela vinga. Aí sim. Eu fiz confusão. Eu como aquela que o cara corta na vertical. Vem a tira com o ossinho. Vem trançadinha nos peços. Com o ossinho. E vem fina, igual um carpacciozinho. É, é costelinha de ripa. É assado de tira. Isso é uma delícia. É bom pra caralho. Isso é uma delícia. Não, qualquer... Assado de tira é. Carne é foda. Meu pai, costela é duro. Carne é... Às vezes é meio chiclete. Mas é sabor. Braldinha. 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 Cara, ponta de peito, irmão. Ponta de peito. A carne mais saborosa do churrasco. Ponta de peito. A ponta de peito também era legal, né? É. A ponta de peito. Ponta de peito. O granito, né? O granito da ponta de peito é o maior que tem. É bom, é bom. Puta que pariu. Tem carne e ação. Fazer carne de hambúrguer, velho. Você usa a gordura da ponta de peito é a melhor que tem. É o... Eu não sei. A ponta de peito, eu não sei qual que carne que é. É o shoulder. Mas shoulder não é ombro? Shoulder é ombro. É o peito? É a ponta de peito. Manja o porra nenhuma. É o granitão, né? Uma gordura amarela mesmo e... Nossa senhora, é bom. É. Ela não é muito macia, mas é saborosa demais. É o sabor... Difícil bater churrasco. Por exemplo, a alcatra é uma carne dura, não é macia pra cá, mas tem sabor. Sim. A maminha eu já acho dura e não tem sabor pra mim. Eu não acho maminha dura. Você não acha maminha dura? Não, zero. Maminha maciazinha, gostosinha. Você acha maminha macia? É a porra. Perto de um... Você tá mamando errado, irmão. Tô mamando errado? Upa, caralho. Você tá mamando dura, então? Não, você tá mamando dura. Não, eu tô mamando dura. Tá, tá mamando errado. É. O povo fala... Eu não acho maminha macia com a textura muito. Hoje as pessoas estão mais acostumadas com essas outras carnes de churrasco, né? Quando eu vim pra São Paulo em 2012, cara, o povo falava, churrasco é picanha, picanha, Sim, era só picanha. Eu falava, não, meu amigo, peraí. Picanha sem palco. Mas isso eu também tinha raiva. Falei, não, vem cá. Vamos manjar assim, compa, compa um linguiça e picanha. Cara, tem tanta carne, velho. Cara, eu vou recomendar uma carne pra galera que tiver um açougue mais sofisticado. Sim. Eu não consigo mais hoje, chama ribeye. Ribeye. É, ribeye. Ribeye. Corta os pedaços, mas o cara faz um corte diferente. Às vezes é uma onda de pé, o cara mete lá, show the steak, não sei o que, e bota o preço lá em cima. Mete um nome bonita. Gourmetiza pipoca. Toma rock. Toma rock. Não é um absurdo, né? Gourmetizar pipoca, né? Um pedaço da costela. Pipoca é pipoca, porra. Ah, uma pipoca de 60 reais, a pipoca... Ah, mas ele põe um tempero lá e fala que... Diamante de flor de sal com açúcar, aí você come essa merda. 80 reais a pipoca. Vocês gostam de churrasco, eu vou mandar uns pão de alho pra vocês lá. Pão de alho. Pão de alho. Então, o melhor pão de alho do Brasil. Como chama, irmão? Ariane. Pão de alho. Ariane. Ariane. Você que fabrica? É, tem uma... Virou o Camaro. O Camaro, eu troquei o Camaro em pão de alho. Ariane. Ariane. Pão de alho, Ariane. Se você quer alho. Caralho. Você quer alho. Se você quer alho, quer alho, é pão de alho do Mariana. Ariane. 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 Pão de alho, muito bom. Manda que gostamos muito, irmão. Vocês provaram. Pão com linguiça também. A gente lançou agora pãozinho com pate de alho, queijo e linguiçinha, sabe? Sim. O churipãozinho que eles falam, né? Deve ser bom isso, hein? Ele é bravo. Bicho é bruto. Acho que era do interior o São Bruto pro churrasco mesmo. Deve ser bom. Eu não vou pra Marília. O cara é o fera. Chega lá, eu tô tranquilo. O cara manda ver. É bom, é bom. Churrasco na nossa terra lá é todo dia, velho. Se deixar o tempo todo. É bom demais. Lá tem a festa do porco no rolete em São Gabriel do Oeste. Lá uma das maiores festas do Brasil de porco no rolete. Delícia, hein? É top também. São Gabriel do Oeste. Porquinho também é bom demais. Nossa senhora. Panseginha. Jesus. É uma panchinha. Picanha suína. É bom. Tá dando fome, hein? Eu tô indo quase embora já. Bom, vamos jantar? Vamos pedir. Não, mentira. Não tem patrocinador. Ô, tá faltando patrocinador de companhia, né? Calma que nós começamos com aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos proporcionar, Jac. É o momento do ideal. Olha, eu só tenho a fazer igual o Ju agora. Eu só tenho a grande... Cara, que demais, cara. Pô, esse papo. Já que você é demais. Obrigada. São Mariano já, meu irmãozão. Muito obrigada. Vocês casaram, eu quero ir, tá? Pode deixar. Mas com certeza, vamos casar. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. Que casal legal, divertido, que demais, cara. Eu sou fã de vocês pra caralho. Pô, que é isso. Boleta, amigo de... Recíproca é verdadeiríssimo. Pra mim, você, cara, é um dos melhores... Imagina que eu me arrumou. Humores, comediantes imitadores do Brasil. Pra mim, um prazer estar aqui, cara. Obrigado mesmo de coração. Felicidade. Que Deus abençoe o projeto de vocês aqui. Quando eu vi, cara, que vocês iam lançar, eu fiquei feliz pra caralho. Eu falei, bicho, vai ser muito top. E ver vocês cada dia melhor. Eu tava muito ansioso de vir. Só não liguei pedindo pra vir, porque tá chato, né? Mas você podia, mas a gente se pediu. Mas você podia, cara. Você é humano, velho. Obrigado. Aventura total aqui. Você sabe que você tem. Que casal nota mil que vocês são. Já que eu tô conhecendo hoje. Que menina maravilhosa. Mulher da minha vida aí, ó. Aí, ó. Ganhou na Mega 30 vezes acumulado. Dá um beijinho pra galera pra ir bem. Dá um beijinho. Aê, pronto. Pronto, vocês são fãs e anotam o horário. Exato, tá anotado já. Os malucão mesmo, a galera do... Já tá lá dado e agora lá. Não foram no TIC-HTcast e deram um beijinho. Dia 15 de junho, às 19h30. Exatamente. Cravado. Cravado aí. Só que esse episódio não tem superchat, né? Não. Ele foi previamente, a gente tá lançando inédito, né, Boleta? Inédito. Pra ninguém ficar xingando. Não, também. Se xingar também, foda-se. Foda-se, né, Boleta? Eu vou, eu vou, tranquilo. Eu tenho que pegar isso pra mim, essa áurea do Bola. Foda-se. Foda-se. Ai, a casa da Jordana, gente. Eu lembrei disso agora. A Jordana. Jordana e a Jordana. Ah, a Jordana não me deu. Cara, muito legal, velho. Você entra na casa da Jojo, na hora que você entra assim, na porta tá, foda-se. Aí você vira pro outro lado da Dois Passos, tá o Salmo 91, no espelho. É muito louco, né, velho. Do céu ao inferno, muito rapidamente. A Jojo é foda. Vocês são amigos dela? Caralho, a Jojo. Pô, fala pra ela vir aqui, pô. Ô, Jojo. Ô, Jojo, maravilhosa. Pô, São Gonçalo, sem preconceito aqui, meu. A Jojo vem. É só ela tá aqui se a Paula vem. Cara, ela é sensacional. Você me ajuda? Você me ajuda a Jojo vir aqui? Jojo, venha, Jojo. Venha. Pelo amor de Deus. Eu gosto muito da Jojo. Jojo, inclusive eu conheço o produtor dela há muitos anos. O DJ Batata, meu camarada, das antigas, já falei com ele, mas me enrola também. Batata é gente finissa. Eu não quero fazer essa merda, não. A ver, Matata? Eu não quero fazer essa merda, não. Saiba que o primeiro programa que a Jojo apareceu em rede nacional foi o Pani. Foi? Foi, Pani. Opa, provavelmente foi o mesmo, ela tá ligada. É, tá ligada também. Então tem que ver, Jojo. Vamos levar esse convite, então. Boa. Estamos aguardando você. Obrigada pelo convite. Foi. Obrigado vocês, para. Você tá querendo uma festa pra ir, né? Tô precisando, tá, né? Mas vamos fazer com certeza. E você acha melhor que casamento, uma Blackley? Mas só casem o ano que vem, que eles só saem uma vez por ano. Ai, meu. Esse ano ele já saiu. É desse jeito, Paulinha, é desse jeito, né? É assim, irmão. Não, não é que é desse jeito. É que assim, temos dois filhos e a minha esposa sempre foi mais caseira. E eu sempre fui mais vagabundo. Entendi. Entendeu? Mas quando for fazer um churrasco em casa, chama a nós. Fechado. Pô, meu problema é como é que tira cheiro de churrasqueira? Porque eu vou fazer churrasco na minha vara. Cheiro? Só limpar. Pô, mas não adianta. Não ser porco. Ah, mas a sua deve que a... Não, não é isso. Ela suga, né? Ela suga bonitinho? É o cheiro da cinza depois, né? Fica três dias com aquele cheiro de churrasco. É, tem que arrancar tudo. Se o exaustor não for muito bruto, tem que arrancar a cinza tudo ali. É apartamento? É. É, apartamento é difícil. Pô, a gente fala, não fica cheiro de nada. Zero. Explica, porque o meu... É a porquice da pessoa. Não é porquice. É sua porca. Sua porca. Não é porca, é aquele cheiro de cinza. Deve deixar sebo, sabe, carne velha na churrasqueira. É, tô ligado. Não fica, limpa, tira a cinza, mas fica aquele cheiro de... Cheiro de difunto. Aquele cheiro de cinza com gordura. Não sei. Com bosta. Aquele cheiro pós-churrasco uns três dias. Aí eu fico comendo com ódio de carne. Quer comer carne? Eu falei, não, eu tô com ódio. Ah, entendi. Eu tô com cheiro. É, fica aquele varanda gourmet. Nunca vamos na casa do carioca comer churrasco, tá? Varanda gourmet é cagada. Não façam isso em casa. É, pronto. Aquele cheiro de churrasco cinco dias depois. Já deu a dica. Já tá explicado. A gente tá fazendo a varanda gourmet lá agora aqui. Chegou até me dar um medo, hein? Ah, mas o Mariano ama churrasco. Mas vocês não são porco. Não. Porca, tá me chamando de porco? Que aí? Tá. Que aí é isso? Pô, adoro cozinhar também. Tem o maior cuidado. Não gosto de limpar. Cozinhar ali e cozinha. Pô, eu sou especialista em limpar. Imagina as panelas, o cheiro de cu que deve ter. É isso, cara. Pai do acaso do cara, velho. Imagina. Que nojo. Eu vou... Cara, eu vou postar. Puta, que pariu. Cara, eu sou um puta chato. Eu sou daquele de cozinhar e já ir limpando. Ah, eu tô só assim também. Eu já vou cozinhando e lavando também. A churrasqueira também. Mas a churrasqueira não tem controle. É por isso que eu tô perguntando em algum lugar pra jogar. Eu não conheço ainda, não. Creolina. Porque joga creolina, né? Vai ficar pior ainda. Apodrecido. Depois fala que eu que sou porco. Tá vendo? Ele joga o vaso da casa dele. Creolina é pra limpar, ué. Churrasqueira? Você deixa a churrasqueira feder cadáver, caralho? Não é feder cadáver. Churrasqueira porca, podre. É de cinza só, de... Churrasqueira porca. Entendeu? Ele tem uma jaque e faz o... Vamos marcar que vocês comeram o churrasco lá em casa. Isso, vai. Só convidado. Vai lá. Só convidado que nós já vamos ficar três dias. Vou tragar minha filha. Vou passar lá. Vou passar lá. Vou passar lá. Combinado. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Beijo. Hoje foi nota mil, cara. E semana que vem... Estamos de volta. Ah, lembrando que amanhã é aniversário do Bolê. Oi! Eu tinha esquecido, é verdade. Amanhã é aniversário. Estamos em festa. Estou por um ano. Eu tenho uma surpresa pra você. Você tem uma surpresa pra mim? Que medo. Tenho. Apresentar o namorado. Posso contar? Não, pelo amor de Deus, irmão. Não, eu tenho uma surpresa. Amanhã ele vai fazer aniversário. Você marcou alguma coisa? Marquei. Isso é medo, tá? Marquei um monte de coisa. Depois da manhã você marcou alguma coisa? Também. Marquei um mês, coisa. Sério mesmo? A voz tá ligada. Ele marcou mesmo. Marquei, marquei 300 coisas. Eu marquei 500 coisas. Marcou porra nenhuma, Cadu? É como você sabe? Porque eu que marco? Não, eu que marco. Ele tá marcado na missa dele? Nenhum horário ele tem? Não. Nem no dia, depois da manhã ele tem? O que você quer fazer? Não, eu queria te dar um dia de spa lá naquele... Dia de spa. Aí sim. Nós comemoramos um ano ontem. Dia de spa eu não marquei. Eu posso marcar um de spa pra você? Pode. Pode. Que delícia. Presente legal, né? Legal pra caramba. Certeza, dá uma desestressada. Abriu a agenda agora? Abriu agora, é impressionante. Pode marcar agora? Acabou de abrir um... Acabou? Essa senhora. Acabou de abrir um? Pode. Então tá marcado, você ganha. Tá bom. Um de spa. Aí, ó. Massagem com pedras quentes. Que é o meu irmão, que tá completando 60 já? Quase. 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 Isso aí, cara que gente. Um beijo pra vocês. Obrigado, irmão. Obrigado, Jacque. São demais, de verdade. Tá aí o arroba mesmo aí. Eu já era fã, então, porra. Segue a gente aí. Segue a gente aí. E ó, tá aprovado por nós a mesa aí, viu? Tá. Obrigada. Nós como amigos. Nota mil, nota mil. Ótimo, o convite do casamento chegará, tá? Por favor. Estamos ansiosos. Segue a vela, já acabou de botar a arma na cabeça. Estamos ansiosos. Menina. Não, menina. Estamos ansiosos. Tranquilinha. Estamos juntos. Beijo, rapaziada. Obrigado, gente. Beijo. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Valeu. Tiga-ta-ta-tiga-tiga-tiga-tiga-tba-ta-ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba-ba.